Um dos livros mais conhecidos e traduzidos de Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela conta a história de Raquel, uma menina que vence seus conflitos de pré-adolescente por meio de uma rica imaginação, sonhos e três grandes vontades que ela carrega em sua bolsa, e que se desenrolam num final surpreendente. Embarque nessa estação. A Bolsa Amarela, primeiro capítulo, As Vontades Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu, Vontade assim todo mundo pode ver, não estou ligando a mínima. Mas as outras, as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, ah, essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz tudo para me livrar delas. Adiantou? Hum, é só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, Puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande? Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar. Tive que sair correndo para ninguém ver. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem, mas foi só no mês passado que a vontade de escrever deu para crescer também. As coisas começaram assim. Um dia fiquei pensando o que é que eu ia ser mais tarde. Resolvi que eu ia ser escritora. Então já fui fingindo que era. Só para treinar. Comecei escrevendo umas cartas. Presado André, ando querendo bater papo, mas ninguém está afim. Eles dizem que não tem tempo, mas ficam vendo televisão. Queria contar minha vida, dá pé. Um abraço da Raquel. No outro dia, quando eu fui botar o sapato, achei lá dentro a resposta. Dá, André. Parecia até telegrama, que a gente escreve bem curtinho para não custar muito caro. Mas não liguei. Escrevi de novo. Querido André, Quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de dez anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. Todo mundo já é grande há muito tempo, menos eu. Não sei quantas vezes eu ouvi minhas irmãs dizendo. A Raquel nasceu de Araque. A Raquel nasceu fora de hora. A Raquel nasceu quando a mamãe não tinha mais condição de ter filho. Tô sobrando, André. Já nasci sobrando. É ou não é? Um dia perguntei para elas, por que a mamãe não tinha mais condição de ter filho? Elas falaram que a minha mãe trabalhava demais, já estava cansada e que também a gente não tinha dinheiro para educar direito três filhos, quanto mais quatro. Fiquei pensando, mas se ela não queria mais filho, por que é que eu nasci? Pensei nisso demais, sabe? E acabei achando que a gente só devia nascer quando a mãe da gente quer de verdade que a gente nasce. Você não acha, não? Raquel. Dois dias depois, chegou a resposta. Estava escrita bem no cantinho do papel que embrulhava a pão. Acho. André. Não gostei de receber de novo telegrama em vez de carta, mas assim mesmo continuei contando a minha vida para ele. Oi, André. A pessoa aqui em casa, o pessoal aqui em casa, até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade, minha irmã mais velha também trabalha. Só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda, então toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela que manda em mim, vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida. Ela vai enamorar. E eu fico aqui trancada para atender telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas nem estuda a pé, sexto andar. Essa irmã que eu estou falando é bonita para bom, você precisa ver. Nem sei o que é que ela é mais, se bonita ou mascarada. Imagina que outro dia ela me disse Eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar, posso escolher a vontade. Aí eu inventei que o Roberto, um granfino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe o que ela, sabe o que ele andou espalhando? Eu falei, que você é tão burra que chega a meter aflição. Levei uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, foi cedo para a cama porque eu vi logo o que ia dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo. Aí foi aquela coisa, o pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior fossa de ser criança, podendo tão bem ser gente grande. Não era para eu ter inventado nada. Saiu sem querer. Sai sempre sem querer. O que é que eu posso fazer? E dá sempre confusão. É tão ruim. Escuta aqui. André, vou me fazer... Você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor, sim? Raquel. Esperei a resposta uma porção de dias. Até que uma tarde deu uma ventania danada. A janela do quarto estava aberta. Entrou folha de árvore, poeira e um papel todo escrito com a letra do André. Vibrei. Era uma carta no duro, maior até do que as minhas. Querida Raquel, para falar a verdade, eu preferia não me meter nessa história. Uma vez fui desenrolar o problema de uma amiga minha e acabei me enrolando todo também. Mas você pediu por favor e fica uma coisa um bocado chata não atender um favor tão pedido com letra grande. Então, eu pensei bastante e acabei achando que para não dar mais confusão, você tem que fazer o seguinte. Daqui para frente, você só inventa inventado. Está compreendendo como é que é? Se você inventa uma história com gente que não existe, aposto que ninguém liga. Teu pessoal só fica chateado porque no meio da invenção você bota o namorado da Turimã no meio, ou então o gato da vizinha, ou então a tia Brunilda, ou não sei quem mais. Mas se você inventa um caso com gente inventada, com casa inventada, com bicho inventado, com tudo inventado, aposto que não te dão mais cascudo, nem... Eu estava tão ligada na carta do André que nem tinha visto meu irmão atrás de mim lendo também. Ele me arrancou a carta. Quem é o André? Ninguém. O André é inventado. Ele me olhou com aquela cara desconfiada que eu conheço tão bem. Já vai começar, é? Palavra de honra. Eu tenho mania de juntar nomes que eu gosto, sabe? E eu gosto um bocado de André. Aí, quando foi um outro dia, eu estava sem ninguém para bater papo, então inventei um garoto para o nome. Um garoto legal. Dois anos mais velho que eu. Cabelo e olho preto. E pensando assim igual a mim. Aí, comecei a escrever para ele. Escuta aqui, por que você acha que eu vou acreditar nessa história? Porque é verdade, ué. Ele é teu namorado? É aluno lá da escola? O que que há? Estou dizendo que ele é inventado. Invento onde é que ele vai escrever. Invento o que é que ele vai dizer. Invento tudo. Meu irmão fez cara de gozação. E por que que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Porque eu acho muito melhor ser homem do que mulher. Ele me olhou bem sério. De repente, riu. No duro? É, sim. Vocês podem um monte de coisas que a gente não pode. Olha, lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, ele sempre é um garoto. Que nem chefe de família, é sempre o homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo do jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa para homem. Se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo está sempre dizendo que vocês é que tem que meter as caras no estudo, que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês é que vão ter responsabilidade, que puxa a vida. Vocês é que vão ter tudo. Até para resolver casamento. Então eu não vejo. A gente fica esperando vocês decidirem. A gente está sempre esperando vocês resolverem as coisas para a gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina. Meu irmão nem ligou. Mas também por que ele ia ligar? Eu estava dizendo que ser homem é bom. Aí eu pensei que ele ia curtir conversar comigo, mas ele virou e disse. Então me conta, quem é o André? Quase caí para trás. Mas eu já te contei. Conta melhor. Eu não estou acreditando que essa transa toda é só para ter um papo. Bom, só só não. Ah, o que? Conta. É o seguinte, eu resolvi que eu vou ser escritora, sabe? E a escritora tem que viver inventando gente, endereço, telefone, casa, rua, um mundo de coisas. Então eu inventei o André para já ir treinando. Só isso. Aí meu irmão fechou a cara e disse que não adiantava conversar comigo porque eu nunca dizia a verdade. Fiquei para morrer. Puxa vida, quando é que vocês vão acreditar em mim, hein? Se eu estou dizendo que eu quero ser escritora, é porque eu quero mesmo. Guarda essas ideias para mais tarde, tá bem? E em vez de gastar tempo com tanta bobagem, aproveita para estudar melhor. Ai, olha, não quero pegar outra carta do André, viu? O que eu vi é que a gente não tinha mais papo. Nem respondi. E assim que ele saiu, escrevi correndo um bilhete. Não adianta, André. Gente grande não entende a gente. E então é melhor eu nem te escrever mais. E pronto, nunca mais escrevi. Passei uns tempos sem escrever carta nenhuma. Mas um dia eu não tinha nada para fazer e pensei. Ah, também que que há. Fui no meu esconderijo de nomes, peguei um nome que eu adoro, inventei uma amiga para ele e comecei a escrever para ela. Lorelai, era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo. Tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada. Era uma coisa muito legal da gente ver. Agora está tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois toca todo mundo ficar emburrado. Outro dia eu perguntei. O que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para a briga, para a cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Ela escreveu a resposta na última folha do caderno de comunicação. Querida amiga, acho que o único jeito é você voltar para o quintal da tua casa. Lá o pessoal anda de mão dada, não tem briga, não tem cara amarrada. E ainda por cima tem gato, rio, galinheiro. Aposto que até coelho tem. L Respondi na mesma hora dizendo que tinha coelho sim, mas que aquilo não era jeito. Como é que eu ia voltar para o quintal? Sozinha. Sozinha? Então eles iam deixar? No dia seguinte, quando eu entrei no elevador, encontrei um papel caído no chão. Era um bilhete da Lorelay. Raquel, você foge e pronto. Um beijo da Lorelay. A coisa começou a esquentar. Escrevi dizendo que tá bem, eu ia, mas só se ela fosse comigo. Ela topou. Então inventei a viagem. Foi aí que a minha irmã cismou de fazer arrumação no armário e achou as cartas atrás da gaveta. Armou um barulho daqueles. Quem é essa tal Lorelay que quer te ajudar a fugir de casa? Comecei a explicar que ela era inventada, que a viagem era inventada, que... Mas ela não deixou eu acabar de falar. Disse que eu não tinha jeito. Me deu um puxão de orelha. Fez queixa para o meu pai. O pessoal ficou de novo contra mim. E eu comecei a desconfiar que a gente ser escritora quando é criança não dá pé. Desisti de escrever carta. Fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal para ver se entendia por que é que eles zangavam tanto comigo. Acabei desistindo também. Gente grande é uma turma muito difícil de entender. Mas em compensação, tive uma ideia. E se eu escrevo um romance? Aí ninguém mais pode ficar contra mim porque todo mundo sabe que romance é a coisa mais inventada do mundo. Achei a ideia legal e escrevi o romance. Pequeno. Achei que para começar era bom fazer um bem pequeno. Era a história de um galo chamado Rei. Lindo de morrer. Que um dia fica louco para largar a vida de galo. Ele morava num galinheiro com 15 galinhas. Mas ele era um cara muito igual. E então achava que era galinha demais para um galo só. Para contar a verdade. Ele vivia até um bocado sem jeito. De ser chefe de uma família tão esquisita assim. Então ele resolve fugir do galinheiro. Mas aí dá medo de todo mundo ficar contra ele. Então ele passa o romance inteirinho naquela aflição de foge e não foge. Quando chega bem o fim da história, ele resolve o seguinte. Se a vida dele era furada, ele tinha mesmo que fugir e pronto. E aí ele foge. Era domingo quando eu acabei a história. Me chamaram para o cinema. Saí as carreiras. Larguei romance no quarto. Minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou. Como é que você pode pensar tanta besteira em Raquel? Achou gozado. E deu para minha mãe ler. E a mãe deu para o meu pai. E o meu pai deu para o meu irmão. E o meu irmão deu para a minha outra irmã. E ela deu para a vizinha. E a vizinha deu para o marido. Que ainda por cima é síndico. Quando eu voltei do cinema, encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro. Que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história. Estavam rindo de mim também. E das coisas que eu pensava. Foi me dando uma raiva de ter largado romance no quarto. Que de repente, sem pensar no que eu estava fazendo. Eu peguei meu romance e rasguei todinho. Rasguei o galo chamado rei. A família esquisita que ele tinha. Rasguei o galinheiro inteiro. E tudo que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia de ser grande, não escrevia mais nada. Só dever de escola e olhe lá. Foi daí para frente que a vontade de ser escritora desatou a engordar que nem as outras duas. Se o pessoal vê as minhas três vontades engordando desse jeito, e crescendo que nem balão, eles vão rir a posto. Eles não entendem essas coisas. Acham que é infantil, não levam a sério. Eu tenho que achar depressa um lugar para esconder as três. Se tem coisa que eu não quero mais, é ver gente grande rindo de mim. Capítulo 2 A Bolsa Amarela Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou. Olha como vem coisa. Rebentaram o barbante. Rasgaram o papel. Tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana. Vai combinar com o meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Júlio para mim. Que sapato alinhado. Tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa. Enjoa tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa três, quatro vezes e pronto. Enjoa. Outro dia eu perguntei. Se ela enjoa tão depressa, pra que que ela compra tanto? É pra poder enjoar mais? Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai diz que ele dá um duro danado pra ganhar o dinheiro que ele ganha. Se eu fosse ele, eu ficava pra morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro em umas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa, um bocado esquisita, é que se ele reclama, ela diz logo, vou arranjar um emprego. Aí ele fala, de jeito nenhum. E dá mais dinheiro. Pra ela comprar mais. E pra continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Não parava de sair coisa do pacote. Minha mãe falou, Que boazinha que é a tia Brunilda. Sabe como a gente vive apertada e cada vez manda mais roupa. Eu parei de fazer o dever e fiquei olhando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou pra lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada pra mim, eu ficava numa chateação daquelas. E se eu podia qualquer coisa? O pessoal falava logo. Ora, Raquel, a tia Brunilda só manda roupa de gente grande e não serve pra você. É só cortar, diminuir. Não adianta. Mesmo diminuindo, tudo fica com cara de roupa de gente grande. Roupa não tem cara. Tem, sim, senhora. E nunca fiquei com nada. Num instantinho, sumiam com tudo. E usavam, 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 até pifar. Aí, no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui, dali e a roupa ficava pra mim. Eu não dizia nada. Até que, uma vez, não resisti e perguntei. Quer dizer que, quando a roupa pifa, pifa também a tal cara da roupa de gente grande? E o pessoal falou que sim. Que era isso mesmo. É por causa dessas transas que eu queria tanto crescer. Gente grande tá sempre achando que criança tá por fora. Aí aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa pra mim. Toma, Raquel. Fica pra você. Era a bolsa. A bolsa por fora. Era amarela. Achei isso genial. Pra mim, amarelo é a cor mais bonita que existe. Mas não era um amarelo sempre igual. Às vezes era forte, mas depois ficava fraco. Não sei se porque ele já tinha desbotado um pouco, ou porque já nasceu assim mesmo, resolvendo que ser sempre igual é muito chato. Ela era grande. Tinha até mais tamanho de sacola do que de bolsa. Mas vai ver, ela era que nem eu. Achava que ser pequena não dá pé. A bolsa não era sozinha. Tinha uma alça também. Foi só pendurar a alça no ombro que a bolsa arrastou no chão. Eu então dei um nó bem no meio da alça. Resolveu o problema. E ficou com mais bossa também. Não sei o nome da fazenda que fez a bolsa amarela. Mas era uma fazenda grossa e se a gente passava a mão arranhava um pouco. Olhei bem de perto e vi os fios da fazenda passando um por cima do outro. Mas direitinho, sem fazer bagunça nem nada. Achei legal. Mas o que eu achei ainda mais legal foi ver que a fazenda esticava. Vai dar para guardar um bocado de coisa aí dentro. A bolsa por dentro. Abri devagarinho com um medo danado de ser tudo vazio. Espiei, nem acreditei. Espiei melhor. Mas que curtição, berrei. E ainda bem que só berrei pensando. Ninguém escutou nem olhou. A bolsa tinha sete filhos. Eu sempre achei que bolso de bolsa é filho da bolsa. E os sete moravam assim. Em cima, um grandão de cada lado. Os dois com um zipe. Abri, fechei. Abri, fechei. Abri, fechei. Os dois funcionando bem que só vendo. Logo embaixo tinha mais dois bolsos menores que fechavam com um botão. Num dos lados tinha um outro. Tão magro e tão comprido que eu fiquei pensando o que é que eu podia guardar ali dentro. Um guarda-chuva, um martelo, um cabide em pé. No outro lado tinha um bolso pequeno feito de fazenda franzidinha que esticou todo quando eu botei a mão dentro dele. Botei as duas mãos. Esticou ainda mais. Era um bolso com mania de sanfona. Como eu ia dar coisa para ele guardar? E por último tinha um bem pequenininho que eu logo achei que era o bebê da bolsa. Comecei a pensar em tudo que eu ia esconder na bolsa amarela. Puxa vida! Estava até parecendo o quintal da minha casa com tanto esconderijo bom que fecha, que estica, que é pequeno, que é grande. E tinha uma vontade. Aliás, tinha uma vantagem. A bolsa eu podia levar sempre a tiracola. O quintal, não. O fecho A bolsa amarela não tinha fecho. Já pensou? Resolvi que, naquele dia mesmo, eu ia arranjar um fecho para ela. Peguei um dinheiro que eu tinha economizado e fui numa casa que conserta e reforma bolsas. Falei que queria um fecho e o vendedor me mostrou um, dizendo que era o melhor que ele tinha. Custava muito caro, meu dinheiro não dava. E aquele? Apontei. Era um fecho meio pobre, mas brilhando que só vendo. O homem fez cara de pouco caso, disse que não era bom. Experimentei. Mas ele abre e fecha tão bem. O homem disse que o fecho era muito barato e enguiçar. Vibrei. Era isso mesmo que eu estava querendo. Um fecho com vontade de enguiçar. Pedi para o vendedor atender outro freguês enquanto eu pensava um pouco. Virei para o fecho e passei uma cantada nele. Escuta aqui, fecho. Eu quero guardar umas coisas bem guardadas aqui dentro desta bolsa. Mas você sabe como é que é, não é? Às vezes vão abrindo a bolsa da gente assim, sem mais nem menos. Se isso acontecer, você precisa enguiçar, viu? Você enguiça quando eu pensar. Enguiça, enguiça. O fecho ficou olhando para a minha cara. Não disse que sim nem que não. Eu vi que ele estava querendo uma coisa em troca. Olha, eu já vi que você tem mania de brilhar. Se você enguiçar na hora que precisa, eu prometo viver pulindo você para te deixar com essa pinta de espelho, certo? O fecho falou com um clique bem baixinho com toda a cara de certo. Chamei o vendedor e pedi para ele botar o fecho na bolsa. Cheguei em casa e arrumei tudo que eu queria na bolsa amarela. Peguei os nomes que eu vinha juntando e botei no bolso sanfona. O bolso comprido eu deixei vazio, esperando uma coisa bem magra para esconder lá dentro. No bolso bebê eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E no bolso de botão escondi uns retratos do quintal da minha casa, uns desenhos que eu tinha feito e umas coisas que eu andava pensando. Abri um zip, escondi fundo minha vontade de crescer. Fechei. Abri outro zip, escondi mais fundo minha vontade de escrever. Fechei. No outro bolso de botão espremi a vontade de ter nascido garoto. Ela andava muito grande. Foi um custo para o botão fechar. Pronto! A arrumação tinha ficado legal. Minhas vontades estavam presas na bolsa amarela. Ninguém mais ia ver a cara delas. Capítulo 3 Fiz o galo Acordei de repente com um barulho esquisito. Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Outra vez o barulho. Quase morro de susto. Era um canto de galo. E ali bem perto de mim. Olhei minhas irmãs. Elas continuavam dormindo igualzinho. Nem tinham ouvido canto nenhum. Espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário. Nada. Mas aí o galo cantou muito aflito. Um canto assim de gente que está presa e quer sair. Está dentro da bolsa amarela. Abri a bolsa, correndo. O galo saiu lá de dentro. Puxa, se você não abre essa bolsa, eu morria sufocado. Tinha pedido para o fecho ficar meio aberto para eu poder respirar. Mas ele acabou dormindo e fechou. Voou para a janela, aterrissou na beirada e ficou respirando o fundo. Eu estava de boca aberta. Nunca tinha visto um galo usando máscara. Ele usava preta, tapando a cara todinha, só dois furos para os olhos. Ele andou de um lado para o outro na beirada da janela. Eu fiquei pensando quando é que eu tinha visto alguém andar bonito assim. Ele abriu as asas e voou para junto da bolsa. Achei melhor fingir que nem tinha visto. Ele podia ler no meu olho que eu tinha vidrado no voo e aí ficar prosa demais. As penas do corpo dele brilhavam que nem o fecho. A gente usa anel no dedo, mas ele usava na perna e usava dois, um azul e outro vermelho. Foi quando eu olhei para os anéis que de repente me assustei. Ué, como é que pode? O rabo do galo era a coisa mais genial que eu já vi, porque de repente dava um troço nas pernas. Em vez delas ficarem certinhas, que nem no resto do corpo, elas ficavam com uma cara zangada, se arrepiavam, mudavam de cor, tinha pena vermelha, marrom, laranja, dourada, tinha até uma peninha branca, não sei se de idade ou de bossa. E a cada movimento que o galo fazia, elas todas se sacudiam. Parecia até que elas estavam sambando. E quando ele parava, ela ainda ficava dançando. Quanto mais eu olhava para as pernas, mais eu me assustava. Puxa, como é que pode? Até que não resisti mais e falei, sabe, você é tão parecido com um galo que eu conheço, mas tão parecido mesmo? Ele tirou a máscara e olhou para mim. Parecido coisa nenhuma. Era ele mesmo, o rei, o galo do romance que eu tinha inventado. O que é que você está fazendo aqui? Fala baixo, estou fugido. Isso eu sei, ué, fui eu que fiz você fugir do galinheiro. Mas a questão é que eles me pegaram, não brinca, me levaram de volta para tomar conta daquelas galinhas todas outra vez. Ai, você não sabia? Não, o meu romance acabava no dia que você fugia. Foi até aí que eu inventei você. Pois é, mas aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha vida. Pensei para burro, acabei resolvendo que ia lutar pelas minhas ideias. Achei aquilo tão bacana. Na escola, quando a gente lê a vida de Tiradentes e desse pessoal importante, vem sempre essa frase junto. Homens que lutaram por suas ideias. Que legal, rei. Você lutou? Não. Foi só resolver lutar que eles me levaram de volta para o galinheiro. Então, eu chamei as minhas 15 galinhas e pedi, por favor, para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e desmandar nelas todas as noites e todos os dias. Mas elas falaram, você é o nosso dono, você que resolve tudo para a gente. Sabe, Raquel? Elas não botavam um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhuma sem vir me perguntar, eu posso? Você deixa? E se eu respondi, ora, minha filha, o ovo é seu, a vida é sua, resolve como você achar melhor. Elas desatavam a chorar, não queriam mais comer, emagreciam, até morriam. Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia inteiro. Faz isso, faz aquilo, bota um ovo, pegue uma minhoca, do que ter que resolver qualquer coisa. Diziam que pensar dá muito trabalho. Ué, pois é. Quer dizer que elas não te ajudaram? se ajudaram, ah, quando eu expliquei que desde pequenininho eu sonhava com um galinheiro legal, todo mundo dando opinião, resolvendo as coisas, achando furada essa história de um galo mandar e desmandar a vida toda, sabe o que é que elas fizeram? Chamaram o dono do galinheiro e deram queixa de mim. No duro? Fiquei danado, subi no puleiro e berrei. Não quero mandar sozinho, quero um galinheiro com mais galos, quero as galinhas mandando junto com os galos. Que legal! Legal coisa nenhuma, me levaram preso. Mas por quê? Para eu aprender a não ser um galo diferente. Me botaram num quartinho escuro, tão escuro que quando eu saí de lá estava todo preto. Só depois é que a cor foi voltando. Fiquei preso um tempão, sofri a beça. Aí um dia eles me soltaram e foram logo dizendo daqui para frente você vai ser um tomador de conta de galinha como seu pai era, como seu avô era, como seu bisavô era, como seu tataravô era, se não volta para a prisão. E as galinhas disseram deixa com a gente, se ele não se comportar direito a gente avisa. Mas eu não era que nem meu avô, que nem meu bisavô, que nem meu tataravô, o que é que eu podia fazer? Eu sei que ia ser muito mais fácil eu continuar pensando igualzinho a eles, mas eu não pensava e daí? Um dia botaram outro galo junto comigo, só para ver o que eu ia fazer. Eles estavam crentes que eu ia armar um barulho e dizer ou você ou eu mandando no galinheiro. Vamos brigar para resolver qual de nós dois é o dono dessas galinhas todas. Mas em vez disso eu falei Oi colega, me ajuda a acabar com a mania da gente ter que mandar nelas todas para que todo mundo foi correndo fazer queixa de mim. Parou de falar e ficou olhando a bolsa amarela de crista franzida. Aí prenderam você de novo? Não deu tempo, eu fugi. Você veio logo para cá? Não. O que é que você fez? Hã? Ah, eu andei me escondendo numa porção de lugares, mas sabe, nenhum assim bom como a bolsa amarela. Por quê? Ele não parava de olhar para a bolsa. Não chove, não tem vento, ninguém se lembra de procurar a gente aí. Fiquei sem saber o que é que eu falava. Estava na cara que o rei queria um convite para morar na bolsa amarela, mas como é que eu ia ser? Eu carregava a bolsa para tudo quanto é canto. Quando as vontades engordavam, ela ficava super pesada. Com o rei lá dentro, eu não ia nem aguentar. Resolvi ser franca. Sabe, rei, já tem muita coisa na bolsa amarela, não dá para você também. Nem por uma temporadinha? Acho que não. Ih, Raquel, mas se eles me pegam de novo, vai ser fogo. Você arranja outro esconderijo. Tá difícil, cada vez tem menos lugar para a gente se esconder. É que sabe, eu guardo muita coisa aí dentro. Eu sei, já examinei tudo, mas achei que ainda sobrava um lugarzinho para mim. Fingi que não tinha ouvido. Ele suspirou. Aí dentro é tão sossegado, eu precisava um lugar assim para poder pensar com calma nas minhas ideias. Quem sabe ele falava nas ideias dele e acabava esquecendo de morar na bolsa amarela. Me conta uma coisa, quais são suas ideias, hein? Pois aí aqui está, ainda não deu para ter nenhuma ideia. Ué, se você não tem nenhuma ideia, como é que você vai lutar por uma ideia? Bom, primeiro eu preciso ter a ideia, depois eu saio lutando. Puxa, você nunca bolou nada lá no galinheiro? Não dava jeito. Cada vez que eu começava a bolar um troço qualquer, vinha uma galinha perguntar o que é que ela ia fazer. E depois que você fugiu? Também não dava, eu vivia apavorado achando que ia me pegar. Fui ficando sem jeito de não deixar ele morar na bolsa amarela, mas de repente me lembrei de outra coisa. se descobrem que eu estou escondendo você, eu fico numa situação um bocado ruim. Bom, isso é mesmo. E aí ele ficou quieto pensando, depois botou a máscara e falou, então, até qualquer dia. E foi indo embora. Fiquei numa aflição danada, e se pegavam ele lá fora, e se ele não encontrava outro esconderijo bom, aí mesmo é que ele nunca mais encontrava tal ideia para poder lutar por ela. Ei, rei! Ele parou e olhou para mim, abria a bolsa, pode entrar. Ele nem esperou outro convite, deu um voo espetacular, passou rentinho do nariz das minhas irmãs e aterrissou dentro da bolsa, mas deixou um pé no ar, com jeito de entra não entra. Não faz cerimônia, entra logo. É que, sabe, tem uma coisa que desde o princípio eu estou querendo dizer e ainda não disse. e ficou me olhando. O que é que é, rei? É isso mesmo, rei, não repara não, foi você que escolheu meu nome, mas eu não gosto dele. Ah, não? Não, eu sou um cara igual, gosto de sossego, sou um sujeito muito simples, esse nome não combina comigo. E tem outra coisa também, fica tão esquisito quando você diz, ei, rei, parece que você está dizendo que errou. você se importa se eu pego aí no bolso? Sanfona, um outro nome para mim? Fico sempre chateada quando eu dou uma coisa e a pessoa não gosta, mas fingi que não estava ligando, claro, pode pegar. Mais que depressa, ele sumiu dentro da bolsa, ficou lá dentro um tempão, depois apareceu todo satisfeito, peguei o Afonso. Afonso? É, achei que ele e Afonso não combinavam de jeito nenhum. Mas você não tem cara de Afonso. Posso não ter cara, mas tenho certeza que o meu coração é um coração de Afonso. Bocejou, disse que estava morrendo de sono e então eu fechei a bolsa para ele dormir, mas fiquei pensando uma pergunta que não queria sair da minha cabeça. Lá pelas tantas, não aguentei mais e abri a bolsa. Ei, Afonso! ele meio que acordou. Como é que você veio parar aqui dentro da bolsa amarela, hein? Entrei na tua casa, comecei a procurar um lugar bom para me esconder, vi a bolsa debaixo da cama e pronto. Mas como é que você entrou aqui? Você voou? Vim de elevador. Sozinho? Não, tinha mais gente. Ninguém viu que você era um galo fugido? Eu estava de máscara. Ah, é? Então, boa noite. Dorme bem. Capítulo 4 História do alfinete de fralda que mora no bolso bebê da bolsa amarela. Como ninguém conhece o alfinete de fralda muito bem, eu acho melhor contar a história dele antes de continuar contando a minha. Um dia, eu ia passando e vi o alfinete caído na rua. Peguei, limpei, desenferrujei, experimentei a pontinha dele no meu dedo, vi que ela era afiada toda a vida. puxa. E ela começou a arriscar na minha mão tudo o que o alfinete queria dizer. Me guarda, já não aguento mais viver aqui jogado, passa gente em cima de mim, chove, eu fico todo molhado, pego cada ferrugem medonha e cada vez que varrem a rua eu esfrio. Pronto. Vão achar que eu não sirvo mais pra nada. Vão me levar no caminhão de lixo. Me encolho todo pra vassoura não me ver e depois que ela passa e depois que o susto passa eu risco na calçada um anúncio de mim dizendo que eu sirvo sim mas nunca acontece nada. Me guarda. Guardo? Então guarda. Guardei. No bolso do uniforme. Ainda não tinha a bolsa amarela e perguntei o que é que você fazia antes? A pontinha foi riscando na fazenda. Não cheguei a fazer nada. Ué. Saí da fábrica muito mal embrulhado. Vim caindo pelo caminho me agarrando nos outros pra ver se me aguentava. Acabei não me aguentando. Caí aqui. E não levantou mais? Cada vez que eu levantava passavam em cima de mim. Mas nunca ninguém te viu? Quando me viram eu já tava todo enferrujado e ninguém mais me quis. E depois? Nada. Não aconteceu mais nada na tua vida? Não. Que história curtinha que você tem. Pois é. Você não queria ter uma história mais comprida? Eu não. Esse pouquinho já deu tanto trabalho. acho que assim chega, é? Acho que chega sim. E então ficou chegando. capítulo 5 A volta da escola. saí da escola apavorada com o peso da bolsa amarela. Tinha Afonso, tinha vontade, tinha nome, tinha livro, tinha caderno, tinha tudo lá dentro e tinha também e tinha também o seguinte. A professora mandou a gente fazer uma redação. Assunto, o presente que eu queria ganhar. Escrevi que eu queria um guarda-chuva. Já cansei de pedir um lá em casa. Comecei a inventar guarda-chuva que ele ia ser e as coisas que aconteciam com ele. Quando eu tava no melhor da história, tocou a campainha, a aula acabou, a redação não estava pronta, eu quis escrever o resto da história, a professora não deixou, recolheu o caderno, a turma foi saindo, a história ficou sem fim e aí pronto. A vontade de continuar escrevendo apertou, desatou a engordar, engordou tanto que eu mal aguentava carregar a bolsa amarela. Andei um quarteirão inteiro com Afonso espiando a vida pela janela. Um parênteses, achei que devia ser muito ruim a gente viver sem espiar pra fora. Então cortei uma janela na fazenda da bolsa amarela, bem juntinho do fecho, pra cara do Afonso ficar parecendo enfeite de fecho em vez de cara de galo fugido. Fechem os parênteses. Puxa, que peso! E tive que parar pra descansar. O Afonso botou a máscara e saiu da bolsa. Enquanto você descansa, eu vou dar uma voltinha por aí. Quem sabe eu encontro uma ideia. Ele continuava louco pra lutar pela tal ideia que ele ainda tinha que achar. Voltou dez minutos depois. Achou? Não, mas achei um guarda-chuva. Estava perdido. Fiquei muito contente porque eu andava querendo te dar um presente. Toma! O Afonso tinha pegado uma mania. Era só não ter ninguém reparando que ele enfiava a cabeça na janela e ficava batendo papo comigo. Mal ele me deu guarda-chuva, pulou pra bolsa, botou a cabeça pra fora e começou a me contar tudo o que guarda-chuva tinha contado pra ele. Na hora do guarda-chuva nascer, quero dizer, na hora que ele foi feito, o homem lá da fábrica, que era um cara muito legal e que gostava de ver as coisas gostando do que elas tinham nascido, perguntou, você quer ser guarda-chuva homem ou mulher? E ele respondeu, mulher. O homem, então, fez um guarda-chuva menor que guarda-chuva homem e usou uma seda cor-de-rosa toda cheia de flor. O cabo, ele não fez reto, não. Disse que guarda-chuva mulher tinha que ter curva e pendurou no cabo uma correntinha que, às vezes, guarda-chuva homem não gosta muito de usar. Fui andando e pensando que eu também queria ter escolhido nascer mulher. A vontade de ser garoto sumia e a bolsa amarela ficava muito mais leve de carregar. Quando o guarda-chuva viu que o homem estava fazendo cabo comprido, pediu, ah, me deixa pequena, quero ser pequena a vida toda. O homem se espantou. E se mais tarde você se esmar de crescer? Não sei pra quê, ser pequena é uma curtição, mas ele ficou cismado. Às vezes, a gente quer muito uma coisa e então acha que vai querer a vida toda, mas aí o tempo passa. E o tempo é o tipo do sujeito que adora mudar tudo. Um dia ele muda você e pronto, você enjoa de ser pequena e vai querer crescer. Será? É bem capaz. A guarda-chuva ficou pensando, pensou bastante e depois resolveu. Então tá bom, me faz pequena, mas bota dentro de mim o jeito de ser grande. E o homem então fez a guarda-chuva do tipo que estica e fica grande se a gente puxa o cabo com força. Parei e olhei bem pra cara da guarda-chuva. Ela era uma graça e era coisa boa, bem feita, parecia até que tinha sido guarda-chuva da tia Brunilda. Muito obrigada, viu Afonso? Eu pensei que só ia ter uma guarda-chuva assim no dia que eu fosse grande. Você ficou mesmo contente, Raquel? Contentíssima! E aí virei pra guarda-chuva e perguntei, por que é que você não queria ser grande, hein? O Afonso foi logo respondendo, porque ela adorava brincar e gente grande tem mania de achar que porque é grande não pode mais brincar. Às vezes ela ficava louca para experimentar crescer, só pra ver se era mesmo verdade, se quando a gente crescia a vontade de brincar sumia. Mas ela tinha medo de arriscar, até que um dia tomou coragem e experimentou. E sabe o que ela curtiu demais? Claro que tinha que curtir, quando a gente é grande pode tudo, resolve tudo. Nada disso! Ela curtiu porque viu que uma coisa não tinha nada que ver com a outra. Ela podia muito bem ser grande e ela podia muito bem continuar brincando. E aí ela achou que a melhor brincadeira do mundo era toda hora passar de pequena para grande, de grande para pequena, de pequena para... Estalou, enguiçou, não passou para mais nada. É mesmo? Perguntei para ela. É sim. Não estou falando com você, Afonso. Deixa ela responder. Mas é que não adianta você perguntar para ela. Por quê? Nem ela entende o que você diz, nem você vai entender o que ela fala. Claro que entendo. Não entende. Entendo. E perguntei outra vez para a guarda-chuva. É mesmo verdade que você enguiçou? Ela ficou quieta. Estou dizendo. Não adianta perguntar. A língua dela é muito complicada. Só galo que entende. Quer fazer o favor de ficar quieto? Dei um apertão na guarda-chuva e falei. Responde! Mas ela não respondeu coisa nenhuma. Apertei com mais força. Responde sim. Nada. Apertei ainda mais. Aí a guarda-chuva disse. Tomei o maior susto. O Afonso desatou a rir. Não te disse que a língua dela era complicada? O que é que ela falou? Ai! Ai! É! Tudo aquilo para dizer ai? É! Não pode ser. Mas é. Ela fala uma língua um bocado comprida. Passei de contentíssima para contente só. Nunca ia poder bater papo com a guarda-chuva. Tudo que ela dizia o Afonso ia ter que traduzir. Suspirei. Bom, mas então continua. O que é que aconteceu depois que ela enguiçou? Pois aí aqui está. Na hora que ela enguiçou, a história dela também enguiçou. Você quer dizer que a história dela não tem fim? É. Passei de contente para chateada. Ah! O que é que há, Afonso? Toda história tem que acabar e não pode ficar assim no ar. Mas a dela ficou. O que é que eu posso fazer? Mas fala dela mas fala dela não enguiçou? Não. Pois então por que é que ela não conta o que é que aconteceu depois? Não foi a fala que enguiçou foi a história. Enguiçou junto com o estalo. Só quando o estalo desestalar é que a história desestala também. Quer dizer continua até o fim. A gente foi andando aí eu falei. Pergunta se ela tem nome. Já perguntei. Tem? Tinha. enguiçou junto com o estalo. A chateação aumentou. Foi nessa hora que eu resolvi abrir a guarda-chuva. Empurrei e empurrei a mola mas não adiantava. A guarda-chuva abria um pouquinho e parava no meio do caminho. O que é que está acontecendo, Afonso? Desde o estalo que ela não abre mais. Aí eu passei para super chateada. Mas Afonso o que é que eu vou fazer com uma guarda-chuva que não tem nome não tem fim de história não abre não funciona. Guarda aqui na bolsa ela é tão bonitinha. Bonitinha era. Muito. Tão bonitinha que eu acabei pensando. Bom, paciência. Em vez dela servir de guarda-chuva agora serve para a gente gostar de olhar. E então enfiei ela no bolso magro e comprido. Calhou certinho. Ela logo espichou o pescoço para ficar olhando Afonso. Ele virou a cabeça olhando para ela e não sei não mas o jeito que eles se olharam foi um jeito assim sei lá um jeito que um dia vai dar casamento. A bolsa amarela ainda ficou mais pesada. Tive que fazer uma força danada para pendurar ela no ombro. Mal eu tinha andado um pouco Afonso berrou. Olha lá o terrível vamos falar com ele Raquel ficou na maior agitação. Você lembra de uma galinha gorda toda branca que morava lá no galinheiro? Sei. O terrível é filho dela. Ele se chama mesmo o terrível? Chama que nome é que ele é galo de briga ah é? Na primeira vez que eu fugi eu fui correndo ver o terrível lutar ele era terrível eu mesmo ganhava tudo quanto é briga. Mas no tempo que eu inventei o galinheiro ele ainda estava lá? Não. Você não lembra que a galinha gorda vivia morrendo de saudade de um filho que tinha ido embora? É mesmo. Era o terrível desde pequenininho que resolveram que ele ia ser galo de briga, sabe? Do mesmo jeito que resolveram que eu ia ser galo tomador de conta de galinha. Você sabe como é esse pessoal querem resolver tudo pra gente. E aí começaram a treinar o terrível. Botaram na cabeça dele que ele tinha que ganhar de todo mundo sempre. Disseram até não sei se é verdade é capaz de ser invenção que costuraram o resto do pensamento dele com uma linha bem forte pra não rebentar e pra ele só pensar eu tenho que ganhar de todo mundo e mais nada. Puxa! E ele ficou toda a vida ganhando? Não sei. Depois que eu voltei pro galinheiro não tive mais notícias dele. Pulou fora da bolsa e saiu correndo. O primo do Afonso era pequeno de pescoço pelado não parava de sacudir a cabeça e tinha um jeito tão nervoso que dava até aflição. Estava jogando dados sozinho jogava os dados no chão via quantos pontos tinha feito depois pulava pro outro lado e jogava outra vez fingindo que ele era dois. Fiquei louca pra saber se ele tava ganhando ou perdendo dele mesmo e até perguntar mas o Afonso berrou meu primo que saudade o terrível tomou um bruto susto ficou todo duro que nem a gente fica quando acha que está em perigo em vez de abraçar o Afonso ele falou aposto dez cruzeiros em mim numa briga com você e já pegou o jeito de briga. Aí foi o Afonso que assustou riu sem jeito que a a terrível você não lembra de mim? Sou teu primo o rei só que agora não me chamo mais rei me chamo Afonso e essa é uma amiga minha Raquel eu tava com um pouco de medo dele mas mesmo assim falei oi ele nem me olhou continuou falando com o Afonso tô apostando dez cruzeiros como eu ganho de você mas que história é essa terrível? por que você quer brigar comigo? pra mostrar que eu ganho de você fácil então finge que a gente já brigou e você já ganhou pronto levantou a asa do terrível e berrou campeão 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 o terrível ficou muito espantado você não se importa de perder de jeito nenhum mas como é que pode? terrível vê se entende eu não te vejo há séculos tô com saudades tuas tô louco pra saber o que é que você tem feito tenho brigado quero saber tintim por tintim da tua vida tintim brigado tintim brigado quantas brigas você já brigou? 133 quantas você já ganhou? 130 quando é que você perdeu? nas três últimas por que é que você perdeu? perdi a última porque perdi a penúltima por que é que você perdeu a penúltima? porque eu perdi a antepenúltima mas por que é que você perdeu a antepenúltima? porque apareceu um galo mais novo e mais forte do que eu quer parar de fazer pergunta? quer? mas o Afonso ainda fez um mazinha quando é que você vai brigar outra vez? aí ele ainda ficou mais nervoso e gritou sábado e eu não posso perder viu? meus donos falaram que se eu brigo mal dessa vez ninguém mais aposta em mim então eles não vão mais me defender vão deixar o outro galo acabar comigo e pronto eu não posso perder essa briga de jeito nenhum de jeito nenhum de 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 e a cabeça dele sacudia tanto que ele não podia mais falar eu achei aquilo tão impressionante é claro que eu já tinha visto gente com mania de dizer que a gente tem que ganhar todos dos outros tem que ser a primeira disso a primeira daquilo mas nunca pensei que alguém tinha que ganhar tanto assim o Afonso ficou olhando para o terrível com uma cara muito séria de repente se zangou você ganhou 130 lutas? ganhei então você ganhou também um bocado de dinheiro? eu não meus donos é que ganharam ué você que briga e eles é que ganham? é então eles tão ricos? tão se eles tão ricos você não precisa mais brigar preciso você pode dizer para eles que agora quer viver sossegado? não sem ter que arriscar mais a vida? não mas não por que cara? porque eu tenho que brigar mas por que? porque eu preciso ganhar de todo mundo e começou a pular no mesmo lugar se esquentando para a briga o Afonso virou para mim e cochichou puxa ele só pensa nisso será que costuraram o mesmo pensamento dele? aí começou uma gritaria danada um bando de gente apareceu na esquina berrando campeão 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 no meio daquela turma vinha um homem carregando um galo no ombro era um galo fortíssimo com cada unhona assim e uma cara de meter medo quando o terrível viu tal galo se encolheu apavorado é o crista de ferro e o homem é o dono dele o dono ia feliz só vendo rindo papeando com todo mundo segurando firme a perna do crista de ferro para ele não desequilibrar com tudo quanto a festa que faziam nele e o pessoal em volta não parava de bater palma e gritar campeão afonso virou para o terrível você conhece o crista de ferro foi ele que ganhou de mim é com ele que eu vou brigar no sábado e o afonso achou melhor nem dizer mais nada viu logo que o terrível não era páreo para o crista de ferro o bando passou pertinho terrível se escondeu atrás do afonso jogaram flor no crista de ferro fizeram ainda mais gritaria e aí dobraram a esquina o barulho foi sumindo e o terrível ficou olhando para o chão com uma cara triste toda a vida suspirou antes de começar a perder eu é que era o campeão eles também batiam palma para mim e gritavam desse jeito agora eu só levo o vaia viu os dados deu uma saco de dela de cabeça começou a jogar outra vez com ele mesmo foi se animando com o jogo esqueceu que a gente estava ali acho que esqueceu a briga também o afonso me chamou para um canto a gente tem que ajudar o terrível ele não pode brigar com o crista de ferro você viu bem a pinta daquele galo de amargar o terrível vai perder vai morrer fala com ele afonso diz para ele fugir o afonso pulou para cima dos dados mandou foge terrível você não vai aguentar essa briga foge enquanto é tempo de jeito nenhum foge sai de cima do meu dado eu fugi do galinheiro onde eu morava agora estou tão feliz foge também sai daí no sábado vão acabar contigo não vai lá vou terrível escuta não não quero escutar empurrou o afonso pegou o dado e começou a jogar de novo o afonso veio para perto de mim e cochichou o jeito é prender o terrível até a hora da luta mas onde? acho que a bolsa amarela é um bom lugar quase desmaiei ah pera lá afonso a bolsa já está lotada cada um se encolhe um pouco vai dar mas afonso é só por uns dias e o peso já pensou? ele não é tão pesado assim mas escuta eu mal estava aguentando carregar a bolsa amarela com o terrível aí dentro como é que vai ser? eu encolho a barriga para ficar mais leve ai é por pouco tempo dá um jeitinho tá difícil pensa na briga pensa no crista de ferro pensei topei botei a bolsa no chão e abri o afonso não perdeu tempo chamou o terrível com a cara mais inocente do mundo ei aqui dentro tem um sujeito que está te desafiando para uma briga falou em briga pronto o terrível esqueceu o jogo manda ele aqui ele é um cara esquisito só gosta de brigar na bolsa fica uma briga apertada hein que nada tem muito lugar espia só ele espiou cadê o cara? mora aí nesse bolso abre o zip o terrível pulou para dentro da bolsa e abriu o zip o afonso pulou atrás e eu fechei o fecho agora o terrível só saia de lá depois da briga mas que peso puxa vida cheguei em casa mais morta do que viva capítulo 6 o almoço o terrível ficou danado quando viu que estava preso desatou a brigar com as minhas vontades com a guarda-chuva com o pessoal tudo quanto mais a gente explicava que estava querendo salvar a vida dele mais danado ele ficava queria bicar todo mundo pulava de um lado para outro a bolsa dava cada pinótico e só vendo fui ficando apavorada daqui a pouco iam descobrir que eu carregava muita coisa esquisita dentro da bolsa amarela e então eu pedia pela janela ô Afonso vê se controla a situação mas quem disse que ele conseguia e aí chegou o sábado e a minha irmã falou vai te vestir Raquel tem almoço na casa da tia Brunilda bacalhoada eu adoro comer só tem um prato que eu não aguento bacalhau mas como o pessoal daqui de casa está sempre paparicando a tia Brunilda eu sabia muito bem que na hora de dizer tia Brunilda a senhora se importa se eu só como a sobremesa eles iam me olhar daquele jeito e eu ia ter que acabar comendo então já fui ficando meio aflita calça comprida eu só tenho duas uma boa outra ruim enquanto uma lava uso a outra a boa estava lavando e ainda mais essa eu pensei quando fui me olhar no espelho dei de cara com uma espinha bem na ponta do nariz espremi começou a sair uma aguinha lá de dentro vi que tinha feito uma besteira a campainha tocou abri a porta esbarrei nos donos do Afonso falaram que andavam atrás de um galo fugiu do galinheiro disseram que não sei quem tinha visto um galo na nossa casa pediram licença para entrar e procurar fiquei gelada enquanto eles batiam papo com a minha mãe eu corri e avisei o Afonso para não deixar o terrível fazer barulho cochichei para o fecho se quiserem te abrir você enguiça viu todo mundo ajudou a procurar passaram três vezes pertinho da bolsa amarela mas ninguém desconfiou de nada foram embora e na saída um me disse você fica de olho para ver se descobre o galo se descobrir avisa logo tá tá espera sentado que um pé cansa eu pensei fechei a porta meu nariz começou a doer olhei no espelho e anunciei não posso ir abacalhoada meu nariz enxou tá doendo demais mandaram eu botar mercuro cromo e acabar de me vestir quando eu abri a porta do armarinho do banheiro o tal de mercuro cromo que estava na beira da prateleira sem tampa nem nada desabou em cima de mim só faltou eu morrer de raiva já estava quase pronta para sair tinha baixado a bainha da calça passei ela a ferro peguei uma tinta que a minha irmã pinta o olho e pintei uma flor na minha blusa para ver se tapava uma mancha antiga agora estava tudo respingado tudo vermelho blusa calça flor até o meu sapato levou um banho de mercuro cromo vi que o dia ia ser fogo botei aquele vestido xadrez que eu acho o fim meu nariz estava o fim eu toda estava o fim saí de casa achando a minha vida o fim mas na porta eu parei e se alguém abre a bolsa amarela enquanto eu estou fora e se descobrem o Afonso lá dentro e se o terrível foge para ir brigar e se as minhas vontades saem também crescendo engordando tomando conta do quarto de tudo me apavorei o jeito era não arriscar era levar a bolsa comigo levei quando o pessoal me viu carregando aquele peso eles disseram que eu estava maluca eu não pude ir para o almoço levando uma bolsa enorme ridícula de gente grande não sei mais que aí eu fiquei mais ainda aflita comecei a inventar uma porção de coisas eu não queria inventar nada o que eu queria mesmo era poder dizer eu preciso levar a bolsa amarela eu guardo aqui dentro umas coisas muito importantes umas coisas que eu ainda não estou podendo nem querendo mostrar para ninguém pronto que legal eu falando assim e ninguém perguntando mas por que que coisas são essas como é que essa bolsa abre o feijo está enguiçado nem mandando abre fala diz então eu disse tudo inventado falei que no dia seguinte ia ter uma prova de matemática um bocado difícil e que eu estava carregando tudo quanto é livro caderno para depois do almoço estudar enquanto eu falava o Afonso segurava o terrível para ele não gritar nem pular pelo jeito o pessoal acreditou no que eu disse porque no fim eles falaram então vamos de uma vez que a gente já está atrasada e aí a gente foi fui fingindo o tempo todo que a bolsa amarela não pesava tanto assim mas para falar a verdade ela pesava mais que um elefante cheguei na casa da tia Brunilda botando a alma pela boca eu era a única criança no almoço tia Brunilda tem um filho de 14 anos o Alberto mas há muito tempo que ele já resolveu que não é mais criança e pronto tudo que ele resolve a tia Brunilda topa é o cara mais mimado que eu já vi até hoje desabei numa poltrona a tia Brunilda disse logo vem cá Raquelzinha senta aqui nessa cadeirinha essa poltrona é tão gostosa tia Brunilda ah aqui você fica muito mais engraçadinha vem todo mundo me olhou não tive remédio fui botei a bolsa amarela atrás da cadeira pra ver se ninguém prestava atenção nela você tá ficando uma mocinha hein quero um amendoizinho o que é que você arrumou aí no narizinho eu ia respondendo e pensando será que eles acham que falando comigo do mesmo jeito que eles falam um com o outro eu não vou entender porque será que eles botam o hinho em tudo e falam com essa vozinha meio bobalhona voz de criancinha que nem eles dizem quando eu ia comer o amendoim minha irmã falou Raquel canta pro tio Júlio e pra tia Brunilda aquele varicinho inglês que você aprendeu na escola é tão bonitinho quase caí pra trás quando eu comecei a cantar o tal verso lá em casa o pessoal mandou e ficou quieta mandou eu ficar quieta porque eu estava enchendo a paciência de todo mundo agora ficavam pedindo canta filhinha canta experimentei fazer voz de criancinha não me lembro direito canta sim mesmo eu estava com vontade de tudo menos de cantar fiquei tirando a casca de um amendoim pra ver se eles batiam papo e esqueciam de mim mas não esqueceram então eu cantei saiu ruim toda a vida mas foi só o acabar e eles disseram agora dança aquela dancinha que outro dia você dançou lá em casa ficaram todos me olhando esperando olhei meu pai pra ver se ele me salvava mas ele me mandou recado de olho dizendo dança logo menina puxa vida eu tinha dançado outro dia porque estava contente com vontade de dançar mas agora eu queria ficar quieta comendo amendoim será que ninguém ia dizer deixa ela não está com vontade esperei ninguém disse dancei pensando o tempo todo que eles não iam topar dançar pros outros sem vontade nenhuma eu suava que só vendo não era da dança não suava de nervoso será que eu ainda ia ter que fazer muita graça quando eu acabei eles bateram palmas e o tio Júlio me disse eu soube que você andou escrevendo um romancinho conta como era a história o meu irmão falou fez ar de riso e piscou meio disfarçado pro tio Júlio será que eles pensam que a gente não percebe essas piscadelas de olho estava na cara que meu irmão queria ver o tio Júlio e a tia Brunilda rindo da história do rei foi nessa hora que eu ouvi um soluço dentro da bolsa amarela depois outro e mais outro olhei disfarçado cada vez que soluçavam lá dentro a bolsa dava um pulinho mais que depressa sumi pro jardim dizendo que depois eu contava agora ia estudar abri a bolsa era o terrível coitado tanto seguraram o bico dele pra não abrir tanto seguraram pata asa e pé pra não mexer que ele resolveu ter uma crise de soluço soluço é o tipo da coisa que ninguém segura soluçou meia hora aí cansou e dormiu ainda bem porque nessa hora a tia Brunilda gritou vem Raquelzinha vamos pra mesa botei a bolsa amarela debaixo da mesa bem junto do meu pé tudo estava calmo lá dentro minha aflição foi sumindo trouxeram a travessa de bacalhoada e botaram bem na minha frente minha aflição voltou correndo a bacalhoada soltava mais fumaça que qualquer chaminé e a fumaceira passava rentinho do meu nariz sempre que o pessoal grande vê carro e fábrica soltando fumaça eles dizem puxa que poluição mas pra mim a fumaça daquela bacalhoada foi a pior poluição que eu já vi até hoje encheram o meu prato tomei coragem e falei tia Brunilda senhora vai me desculpar mas tem comida que eu não topo é bacalhau bobagem da Raquel ela gosta sim o meu pai falou olhei pra minha mãe e ela fez cara de quem diz não cria caso sim Raquel meu irmão estava do meu lado e disse come minha irmã estava do outro lado e me deu uma cutucada pra comer vi que ia dar alteração então mandei recado pro estômago aguentar firme e comecei a mastigar devagar foi aí que o Alberto se abaixou pra pegar o guardanapo e gritou ih pessoal vocês já viram o tamanho da bolsa da Raquel antes de continuar contando o que aconteceu é bom explicar que o Alberto adora implicar comigo a gente se vê pouco mas ele sempre arranja um jeito de me encher a paciência o que é que você carrega aí dentro hein Raquel todo mundo resolveu olhar a bolsa amarela respondi já meio afobada nada não carrego nada viu tia Brunilda tia Brunilda falou eu usava essa bolsa pra fazer compras mas ela é muito grande pra você Raquelzinha a minha irmã disse com a cara mais limpa do mundo pois é mas a Raquel cismou que queria a bolsa e aí o Alberto falou vou espiar essa bolsa pra ver o que é que ela tem mas disse aquilo cantando com a música ti vamos vaciar no bosque enquanto seu lobo não vem então ele cantava vou espiar essa bolsa pra ver o que que ela tem meu coração disparou tudo que o Alberto dizia que ia fazer fazia mesmo era só ele cismar que me arrancava a bolsa força então pra ver se todo mundo esquecia o assunto e me deixava em paz eu falei ah tio Júlio o senhor queria saber como era o meu romance não é? e comecei a contar o Alberto cantarolou mais alto vou espiar essa bolsa pra ver o que que ela tem se levantou da mesa todos ficaram olhando pra ele eu continuei contando a história ele veio pra perto de mim vou espiar essa bolsa pra ver o que que ela tem vou espiar essa bolsa pra ver o que que ela tem estendia as mãos assim que nem garra de monstrinho e fazia cada careta horrível o pessoal desatou a rir principalmente a tia Brunilda ria de chorar parei de contar me levantei e botei a bolsa atrás de mim aí o Alberto começou a fazer cócegas em mim pra ver se eu saia da frente da bolsa pra que? fiquei na maior chateação tia Brunilda diz pro Alberto parar por favor sim ela ria por favor tia Brunilda vou espiar essa bolsa pra ver o que que ela tem e toca fazer cócega fui pra perto da tia Brunilda a senhora acha engraçado tudo que o Alberto faz não é? ele pode fazer a maior besteira do mundo que a senhora acha graça minha irmã fechou a cara não fala assim como a tia Brunilda ela não tá ligando a mínima o que o Alberto faz comigo por que que eu vou ligar pra ela? Raquel por que vocês tão sempre ligando? não precisa dizer mais nada Raquel vou espiar essa bolsa por que vocês tão sempre paparicando ela é? Raquel eu disse chega pra ver o que que ela tem por que ela é rica é? eu disse chega vou espiar essa bolsa por que ela tá sempre dando presente é chega mas aconteceu uma coisa esquisita eu não podia parar de falar e quanto mais cóssega o Alberto me fazia mais alto eu ia falando minha irmã me torceu um beliscão tão grande que eu gritei o Alberto deu um bote peguei e puxou a bolsa mas eu não larguei e puxei ela pro meu lado ele puxou muito mais e enquanto puxava fazia careta fazia graça e não é que o pessoal continuava rindo ele puxava eu puxava a bolsa ia toda pro lado dele me escapava da mão ele puxava puxava ela foi escapando escapou agora a gente vai ver o que a Raquel guarda aqui dentro eu quis falar trancou tudo na garganta me lembrei do fecho pensei com toda força pra ver se ele ouvia enguiça o Alberto sentou no chão como é? esse fecho não abre? o pessoal continuava rindo puxa vida por que eu não tinha nascido o Alberto em vez de Raquel? pronto mal acabei de pensar aquilo e a vontade de ter nascido o garoto que deu uma engordada tão grande que acordou terrível empurrou o Afonso sei lá o que que aconteceu direito só sei que a bolsa desatou a dar pinote no chão tem coisa viva aí dentro o Alberto gritou e todo mundo arregalou cada olho assim mamãe levantou da mesa e falou com voz firme bom Raquel agora vamos ver mesmo o que é que você tem aí dentro o fecho não abre Mirma falou mas por que? ele não está trancado não tem chave espera aí deixa eu experimentar puxa assim puxa assim pra ver se ele abre e de repente todo mundo estava lutando pra abrir a minha bolsa minha 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 e eu ali sem poder fazer nada se eu fosse gente grande quem é que ia abrir minha bolsa assim a força se eu fosse gente grande quem? e aí a minha vontade de ser grande desatou também a engordar e quanto mais eu ficava grudada no chão sem poder fazer nada mais as minhas as minhas vontades iam engordando e a bolsa crescendo crescendo já nem pulava mais só crescia 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 o pessoal estava de boca aberta parece um balão esqueceram até de lutar com o fecho esqueceram tudo só olhando a bolsa crescer aqui pra nós eu também estava um bocado espantada nunca tinha visto as minhas vontades crescendo tanto assim a turma da bolsa amarela começou a gemer vi que eles não estavam mais aguentando a espremeção lá dentro a guarda-chuva pediu socorro mas pedir socorro na língua da guarda-chuva leva um tempão e o pessoal ficou ainda mais espantado quando ouviu aquela língua esquisita afinal de contas Raquel o que é que você carrega aí dentro fala menina cada um dizia que o barulho era uma coisa começaram outra vez a querer abrir o fecho mas o fecho que legal que ele foi aguentou firme a força que todo mundo fez pra ele abrir não adianta ele não abre deixa espera daqui a pouco ele não aguenta mais e rebenta largaram o fecho eu vi que a fazenda da bolsa já tinha esticado tudo o que podia o Alberto gritou olha só vai arrebentar vai arrebentar ninguém falou mais nada só ficaram esperando o fecho arrebentar que nem eu e a turma da bolsa também ficou quieta esperando só esperando esperando de repente deu um estouro danado estourou no duro parecia até que tinha arrebentado uma bomba dentro da bolsa amarela todo mundo pulou pra trás e aí deu outro estouro ainda maior a gente começou a ouvir um barulho de balãozinho esvaziando a bolsa foi emagrecendo emagrecendo mas não parava de mexer a turma lá dentro estava numa agitação incrível a bolsa emagreceu até ficar do tamanho que era antes o Alberto então pegou ela pra abrir e o fecho tava tão zonzo com os estouros que nem se lembrou mais de enxar abriu o Afonso pulou pra fora mascarado agarrando o terrível com força o terrível tava um bocado esquisito bico asa pata tava tudo amarrado com a correntinha da guarda-chuva o Afonso berrou senhoras senhores queridos públicos sou um galo mágico aprendi uma porção de mágicas com um antigo dono mágico a Raquel hoje me trouxe a essa distinta casa só pra divertir vocês e fazer a mágica da bolsa que engorda e desengorda tá feita agora posso ir-me embora vou noutra casa fazer a mágica do gelo e a mágica do galo preso com uma corrente tchau e saiu mais que depressa arrastando o terrível o pessoal espiou dentro da bolsa estavam todos quietos a guarda-chuva o alfinete os nomes os retratos espiei também lá bem no fundo vi uns restos de vontade assim que nem resto de balão quando estoura mas só eu que vi mais ninguém onde é que você encontrou esse galo Raquel? o escar de quem tá achando aquilo tudo a coisa mais normal do mundo por aí mágica bacana não é? fiquei esperando o Afonso na portaria louca pra entender direito o que é que tinha acontecido ele demorou muito e quando chegou tava um bocado cansado de tanto segurar o terrível pra ele não rebentar a corrente e fugir prendeu o terrível na bolsa aí respirou aliviado e me piscou o olho você hoje deu uma sorte danada hein? conta de uma vez o que é que aconteceu Afonso não entendi nada ele não te contou? quem? o alfinete de fralda foi ele que salvou a situação no duro? peguei o alfinete no bolso bebê só aí é que eu vi que ele tava todo torto que foi isso? a pontinha dele foi riscando a palma da minha mão bom suas vontades foram enchendo que nem balão a gente ficou tão espremido que começou a sufocar isso eu sei mas e daí? você lembra quando eu te contei a minha história? lembro pois é todo mundo vivia achando que eu não servia pra nada mas eu sempre achei que servia assim lembra? lembra alfinete lembro mas e daí? pois é eu sirvo sim viu? mas conta de uma vez o que é que você fez? espetei tuas vontades com toda a força pra ver se elas estouravam que nem balão e elas estouraram mesmo mas puxa vou te contar como elas são duras hein? tive que fazer tanta força pra espetar as duas que acabei entortando todo me desentorta e a ideia da mágica também foi sua? foi minha o Afonso gritou você gostou? sim gostei eu também gostei demais fiquei até achando que já eu achei uma ideia e agora sou capaz de achar a outra que outra? a ideia que eu estou precisando achar pra lutar por ela ué? só agora que eu estou reparando a guarda-chuva continua desmaiada ela está desmaiada? desmaiou de susto com os estouros me desentorta Raquel ai Afonso faz alguma coisa pra ela desmaiar faz mas ela está com uma cara tão insatisfeita olha só ela deve estar sonhando bonito mesmo era verdade a guarda-chuva estava com uma cara genial a gente ficou até parada olhando pra ela de repente o Afonso resolveu sabe de uma coisa? eu vou deixar a guarda-chuva desmaiada até amanhã de manhã pra ela continuar sonhando bonito? não porque se ela acorda ela começa a contar o desmaio e fica falando a noite inteira me desentorta? desentorto então desentorto desentortei e ai o alfinete de fralda voltou pro bolso dele na maior alegria tinha mostrado que servia pra muita coisa sim capítulo 7 terrível vai embora acordei com Afonso apavorado Raquel o terrível fugiu mas como é que pode? a bolsa não ficou fechada de noite? na certa o fecho abriu fiquei danada com o fecho fui logo desabafando seu chato como é que você deixa o terrível fugir? mas o fecho é um bobalhão até hoje não aprendeu a falar coisa nenhuma só fica naquele clique clique e pronto e na hora que eu desabafei com ele a única coisa que ele encontrou pra me dizer foi um clique com cara de dor foi aí que eu vi que ele estava todo arranhado por dentro coitado o terrível na certa tinha lutado com ele e ele não teve outro remédio se não abrir o Afonso o Afonso me mostrou um bilhete que tinha achado no fundo da bolsa dizia assim fui brigar a briga que eu tinha que brigar pra mostrar que eu ainda posso ganhar terrível olhei pro despertador da minha irmã eram cinco horas da manhã a que horas ele ia brigar Afonso? bem de noite a noite tem tanta hora qual delas eu não sei mas você sabe onde ia ser a briga? na praia das pedras então vamos lá e se o pessoal acorda e não te vê? é cedo dá tempo de ir e voltar antes de todo mundo acordar mas o Afonso não se mexia vamos de uma vez Afonso eu tô com medo de que? e se ele não ganhou? não adianta ficar pensando melhor é ir lá ver e a gente foi a praia das pedras tá sempre meio vazia é contramão o mar é ruim e tem muita pedra na areia de noite então fica um deserto foi por isso que o pessoal fez a briga lá era um pessoal muito barra pesada eles sabiam que briga de galo é proibida mas eles sabiam também que fazendo a briga de noite lá na praia das pedras ninguém ia ver quando a gente chegou viu a marca de uma roda na areia o Afonso explicou que o pessoal sentava no chão fazendo roda pra ver a briga e apostar a função toda já devia ter acabado há muito tempo porque não tinha nem galo nem gente por perto mas no meio da roda tinha uma bagunça danada tudo cavado risco pra todo lado fazendo desenho de briga tinha sangue no desenho e na praia tinha um jeito de chuva pra falar a verdade já estava pingando e tinha umas penas no chão são do terrível? são eram duas nessa hora a gente ouviu um gemido o Afonso tomou um susto isso na língua da guarda-chuva quer dizer socorro abri a bolsa e olhei dentro a guarda-chuva sumiu na afobação no nervoso ninguém tinha visto o bolso dela vazio então foi ela mesma que gemeu a gente foi correndo espiar atrás das pedras acabamos encontrando a coitada da guarda-chuva caída na areia já cansada de pedir socorro e foi só ela ver o Afonso que desatou a falar falou tanto que eu cheguei a me deitar pra dormir mas não dormi não a cara do Afonso foi ficando tão ruim que eu perdi o sono às vezes eu perguntava o que é que ela está contando mas ele nem ligava continuava escutando e a cara piorando não era só a cara que piorava a crista desmoronou a cabeça ficou baixa e as penas do rabo dele que eram sempre tão animadas ficaram tão murchas que dava até pena lá pelas tantas a guarda-chuva parou de falar com muito cuidado Afonso pegou ela nas asas e me entregou guarda ela Raquel coitadinha não pode se mexer mais quebrou as varetas boas que ainda tinha arrumei a guarda-chuva no bolso mas o que é que aconteceu Afonso? quando ela acordou do desmaio viu o terrível fugindo da bolsa amarela se agarrou nele e veio junto o tempo todo falando falando querendo convencer o terrível que ela não tinha nada que ele não tinha nada de brigar mas ele nem dava bola corria voava chegou aqui na praia e pulou logo para dentro da roda quando viram a guarda-chuva agarrada no terrível desataram a rir disseram para ela ir embora senão o crista de ferro acabava com ela também mas ela nem ligou continuou falando riram mais ela continuou não ligando o que interessava era ajudar o terrível aí o pessoal se zangou pegou ela de jeito e zuc varejou longe ela caiu ali quebrou tudo que ainda não tinha quebrado e o que já estava quebrado ainda quebrou muito mais ele contou aquilo baixinho enquanto ia andando para a roda foi indo atrás mas ela viu a briga ele parou e ficou olhando as duas penas viu sim deu para ver e daí falou que o terrível apanhou até dizer chega não pode ser foi mas ele disse que vinha aqui para mostrar que ia ganhar o crista de ferro ganhou aposto que ela não viu direito Afonso viu sim estava escuro ela viu mal ela vê bem e onde é que deixaram o terrível levaram embora disseram que era para não ficar nada na areia para ninguém ver que teve briga de galo aqui pegou as penas mas esqueceram as penas fez festinha nelas devagar vou guardar de lembrança fiquei olhando a roda gente pequena usava a roda para brincadeira ciranda jogo de prenda chicote queimado mas gente grande inventava umas coisas tão esquisitas para fazer roda perguntei você acha que se não tivesse encosturado o pensamento do terrível com a tal linha bem forte ele tinha vindo aqui brigar mas o Afonso nem escutou já ia lá na frente numa pressa danada andando diferente olhando para o chão para ver se ninguém via que ele estava morrendo de chateação capítulo 8 história de um galo de briga e de um carretel de linha forte eu tinha dito que nunca mais na vida até ser grande eu escrevia outro romance mas aquele negócio que aconteceu com o terrível me deixou tão sei lá tão diferente que eu não parava mais de pensar nele quando eu vi já estava escrevendo uma história contando tudo que eu acho que aconteceu no duro porque eu tenho certeza que a guarda-chuva não viu direito vou copiar aqui o que eu escrevi assim que ele nasceu resolveram que ele ia ser um galo de briga tão brigão tão ganhador de tudo de todo mundo tão terrível que o melhor era ele se chamar terrível de uma vez e pronto porque no galinheiro onde ele morava era assim mesmo maus pentinhos nasciam os donos do galinheiro já resolviam o que é que cada um ia ser você vai botar ovo você vai ser tomador de conta de galinha você vai ser galo de briga ah você vai para a panela e não adiantava nada os pentinhos quererem ser outra coisa os donos é que resolviam tudo e quem não gostou o que gostasse terrível tinha um primo chamado Afonso os dois eram enturmados que só vendo batiam cada papo bom mesmo quando os donos viram aquilo pronto separaram os dois e disseram galo de briga não pode gostar de ninguém galo de briga só pode gostar de brigar terrível foi crescendo foi crescendo ficou grande e os donos todo dia treinando ele para brigar mas quanto mais treinavam o terrível mais o terrível ia ficando com uma vontade danada de se apaixonar porque ele era assim gostava demais de curtir a vida o problema é que botavam ele para brigar e todo mundo sabe que briga é o tipo da coisa que não combina com curtição até que um dia ele se apaixonou por uma franguinha que era uma graça e aí aconteceu o seguinte na hora de brigar ele começava a pensar nela e em vez de atacar o inimigo ele desenhava no chão um coração os donos ficaram furiosos e trancaram o terrível num galinheiro de parede bem alta não dava mais para ele ver a namorada não dava para ver mais ninguém depois trouxeram um outro galo que também estava treinando para ser galo de briga e deixaram os dois juntos era para eles brigarem bastante mas o terrível foi logo achando que o outro galo era legal e então deu um voo roubou uma meia de mulher que estava pendurada no varal rasgou um pedaço encheu de folha de pena de tudo que encontrou amarrou com um outro pedaço e fez uma bola em vez de brigar os dois foram jogar futebol foi aí que os donos disseram hum o jeito é fazer o terrível pensar do jeito que a gente quer que ele pense mas que jeito bolaram bolaram e acabaram resolvendo que o jeito era costurar o pensamento do terrível e só deixar de fora o pedacinho que pensava eu tenho que brigar eu tenho que ganhar de todo mundo o resto todo sumia dentro da costura e resolveram vamos costurar com uma linha bem forte para não rebentar a loja das linhas era uma loja que só tinha linha de tudo quanto é jeito e cor na prateleira do fundo moravam dois carretéis que há muito tempo estavam ali um do lado do outro esperando para serem comprados um era carretel de linha de pesca o outro de linha forte as duas linhas batiam papo até não poder mais puxa vida ainda bem que eu nasci linha de pesca vou viver no mar no sol pegando peixe vai ser legal será que o meu comprador vai ter barco? você queria barco a vela ou de motor? motor vai mais depressa respinga a água vejo mais mar a linha forte suspirava ai ai você que é feliz sabe direitinho a vida que vai ter eu não passo o dia pensando no que vão me usar você queria ser usada para quê? ah para costurar lona de barraca de acampamento já pensou? viver sempre lá fora acampando aqui ali viajando para baixo para cima conhecendo uma porção de lugares diferentes que maravilha as duas queriam viver no mar no mato lá fora sempre lá fora a loja das linhas era tão apertada abafada tão sempre de luz acesa quando fechavam a loja de noite e elas viam que outro dia tinha acabado e nenhum comprador tinha aparecido elas ficavam meio na fossa e diziam puxa a gente vai acabar mofando de tanto ficar nessa prateleira até que um dia os donos do terrível entraram na loja e compraram a linha forte compraram sem dizer para que que estavam comprando quando a linha de pesca viu a amiga indo embora quase morreu de tristeza só não morreu porque estava numa curiosidade danada para saber como é que ela ia ser usada e então foi atrás para saber esperou eles entrarem em casa e aí ficou espiando por um buraco da fechadura viu direitinho quando fizeram um talho na cabeça do terrível tiraram o pensamento dele lá de dentro costuraram ele todo com a linha forte só deixaram costurado aliás descosturado o pedaço que pensava tenho que brigar tenho que ganhar de todo mundo depois viu quando eles enfiaram de novo o pensamento na cabeça e costuraram o talho com o restinho da linha forte que tinha sobrado nessa hora a linha de pesca sentiu uma pena horrível da linha forte coitada ela queria tanto viver viajando no sol no vento sempre acampando e acaba desse jeito fechada para sempre no pensamento do galo voltou para a loja numa tristeza daquelas se ajeitou na prateleira e continuou esperando um comprador o tempo foi passando terrível só pensava o tal pedaço descosturado e então começou a ganhar tudo quanto é briga todo mundo apostava nele os donos pegavam o dinheiro e em vez de dar para o terrível eles diziam bobagem para que que galo precisa de dinheiro e metiam o dinheiro no bolso terrível não ligava a mínima porque o pedaço do pensamento dele que pensava puxa vida eu dou esse duro danado e eles é que ficam com o dinheiro também estava costurado e foi assim que o terrível ganhou 130 lutas durante esse tempo que passou a vida da linha forte não foi mole como ela morava no pensamento do terrível e como ele sempre pensava a mesma coisa a vida dela era chatíssima não variava nunca então ela dormia para passar o tempo dormia até dizer chega e às vezes pensava eu preciso dar um jeito da minha vida melhorar mas acabava não dando para encontrar um jeito ela precisava largueza para procurar e lá dentro ela vivia muito apertada o corpo do terrível foi cansando um dia ele lutou com um galo mais novo e mais forte chamado crista de ferro e perdeu lutou outra vez e perdeu lutou de novo e perdeu de novo os donos do terrível ficaram danados mas não deixavam crista de ferro acabar com o terrível marcaram a terceira luta dos dois na praia bem escondida ia ser uma luta feia e disseram olha aqui terrível o negócio é o seguinte ou você ganha essa briga ou a gente deixa o crista de ferro abutuar teu paletó o terrível ficou super nervoso mas como o pensamento dele nunca variava ele nem pensou em fugir nem em nada foi aí que ele encontrou Afonso tal primo que era enturmado com ele o Afonso tinha fugido do galinheiro porque queriam que ele fosse tomador de conta de galinha e ele tinha horror daquela vida andava escondido na bolsa de uma amiga dele chamada Raquel quando Afonso e Raquel souberam da história toda eles viram logo que o crista de ferro ia acabar com o terrível então prenderam ele na bolsa mas na noite da briga o terrível conseguiu sair da bolsa e correu para a praia aí a linha forte ficou na maior aflição ela sabia muito bem que o terrível ia morrer na briga e ele morrendo ela morria também ela era uma linha dorminhoca adorava uma soneca mas também não queria dormir sempre para toda a vida assim que nem é a morte começou a fazer uma força danada para ter uma ideia para dar um jeito de salvar a situação entra na roda entra na roda era assim que todo mundo gritava quando o terrível chegou na praia o pessoal que apostava estava sentado na areia fazendo roda e o crista de ferro no meio da roda esperando que força que a linha forte fazia para encontrar uma ideia para dar um jeito terrível pulou para o meio da roda a briga começou crista de ferro lutava muito melhor e achava que lutar era legal na certa o pensamento dele também tinha sido costurado terrível começou a perder perdeu sangue perdeu duas penas foi ficando cansado a linha forte cada vez fazia mais força para dar um jeito quanto mais o terrível apanhava mais força ela fazia mais força mais força até que de repente plá de tanto fazer de força arrebentou e foi só ela arrebentar que o pensamento do terrível descosturou abriu todinho e ele desatou a pensar mil coisas ficou até tonto de tanto pensamento junto num instante entendeu tudo o que estava acontecendo e é claro que não sendo bobo pensou logo besteira eu morrer nessa praia só porque eles cismaram que eu tenho que brigar com o crista de ferro e se mandou correu para o mar saiu todo mundo atrás o crista de ferro também quando o terrível viu o pessoal chegando perto entrou ainda mais para dentro do mar foi aí que ele viu um barco parado na água dentro do barco tinha um homem pescando e curtindo tanto a pescaria que nem tinha visto ninguém só olhava para o mar e mais nada terrível foi indo para o barco a linha forte se apavorou outra vez terrível não sabia nadar na certa ia se afogar e ele se afogando ela se afogava junto com ele era azar demais mal se livrara de uma e caía noutra o pessoal já estava pertinho terrível desatou a engolir água começou a afundar e foi nessa hora justinho nessa hora que a linha do anzol do homem do barco reconheceu o terrível ela viu o que é que estava acontecendo se lembrou da amiga dela costurando o pensamento do galo e zuc deu uma guinada e jogou o anzol na crista do terrível o anzol fisgou a crista e o dono do barco crente que aquele peso era peixe suspendeu o caniço e foi enrolando a linha de pesca enrolou enrolou o terrível foi chegando perto do barco chegando chegou só aí é que o homem viu que não era peixe era galo mas não ligou ele estava mesmo querendo uma companhia e então ligou o motor e o barco foi embora o barco andou marabeça e quem gostou mais foi a linha forte ela adorava viajar e era um tal de ver ilha de ver porto de ver peixe de ver coisa que só vendo aí um dia o barco chegou num lugar bem longe e o terrível desembarcou era lá que ele ia viver sossegado sem ter que ganhar de todo mundo lá ele ia arranjar amigo e desenhar coração e não ia mais ter dono nenhum costurando o pensamento dele quem viu na praia as duas penas que o terrível perdeu pensou até que ele tinha morrido bombagem ele agora está curtindo a vida no tal lugar bem longe ele e a linha forte os dois capítulo 9 comecei a pensar diferente enquanto eu escrevi a história de um galo de briga e de um carretel de linha forte a vontade de escrever andou tão magrinha que já não pesava quase nada que alívio acabei até mudando de ideia resolvi que se eu queria escrever qualquer coisa eu devia escrever e pronto carta romancinho telegrama o que me dava na cabeça queriam rir de mim paciência melhor rirem de mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa amarela o afonso andava muito pensativo saia todos os dias ficava fora um tempão onde é que você andou em afonso procurando uma ideia por aí achou não falava pouco nem com a guarda chuva ele conversava quando acabei de escrever a história do terrível eu dei para ele ler aí ele ficou ainda mais pensativo perguntou você acha que foi isso mesmo que aconteceu acho então de vez em quando é bom a gente ir na praia das pedras ver se o barco aparece de novo vamos hoje fomos mas não tinha barco nenhum quando a gente ia voltando de repente o afonso berrou achei o que a ideia onde dentro da tua história e ficou alegre que só vendo desatou a cantar achei tá achado não vou mais desachar achei tá achado agora é começar mas qual é a ideia afonso vou sair pelo mundo lutando para não deixarem costurar o pensamento de ninguém e começou logo a fazer planos e aqui e ali e a fazer e acontecer e atravessar o mar e achar o terrível e não sei o que mais aí parou e franziu a crista só tem um problema o mundo é grande demais se eu saio lutando a pé vou ficar muito cansado ué você não sabe voar ele torceu o bico fez cara de pouco caso voo de galo é voinho à toa de voinho em voinho eu não vou longe você é um galo diferente por que você não experimenta voar mais alto pois é aí é que está e então ele me contou que toda a vida teve mania de voar bem alto mas nunca experimentou porque tinha um medo danado de cair até que um dia tomou coragem e voou para o outro telhado o telhado de uma casa e depois para a folha mais alta de um coqueiro e aí saiu voando para ver se chegava numa nuvem quando já ia chegando perdeu a força e começou a cair foi caindo cada vez mais depressa e se não é a sorte de um urubu ir passando e perguntar quer carona era um galo morto fiquei apavorado sabe Raquel daí pra frente toda semana eu resolvo segunda-feira bem cedo vou experimentar outra vez mas na hora eu não tenho coragem e deixo para outra segunda-feira há quanto tempo desde pequeno a guarda-chuva quis saber que tanto Afonso falava ele contou os planos todos na língua dela pra quê? ela falou 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 e no fim chorou o que é Afonso? por que ela está chorando desse jeito? o Afonso estava com uma cara tão triste que eu pensei que ele ia chorar também ela quer ir comigo diz que não vai aguentar a saudade mas a questão é que ela não pode ir por quê? ué ela está toda quebrada não pode nem mexer o alfinete de fralda saltou do bolso o bebê e a pontinha dele riscou na fazenda da bolsa no dia que eu saí da fábrica eu vi uma casa que consertava tudo consertava a guarda-chuva também o Afonso se animou vamos lá botei o alfinete na palma da minha mão e quando cheguei na rua pedi para ele mostrar o caminho a pontinha dele foi riscando em frente dobra esquerda vai direita segue atravessa vira toda a vida vai aqui é aqui a loja se chamava a casa dos concertos entrei a casa dos concertos se dividia em quatro partes na primeira tinha uma menina assim da minha idade na outra tinha um homem na outra uma mulher e na outra um velho a menina estava estudando a mulher cozinhando o homem consertando um relógio o velho consertando uma panela tossi para ver se eles olhavam para mim mas os quatro estavam tão interessados nas coisas que eles estavam fazendo que nem me viram nem nada a mulher cozinhava cantando baixinho uma música boa mesmo da gente ouvir volta e meia ela provava a comida e aí ficava com uma cara ainda mais feliz tinha um bolo assando no forno a casa toda cheirava a bolo um cheiro tão bom que o Afonso as minhas vontades o alfinete todo mundo resolveu espiar pela janela para ver a cara do cheiro falei humm que delícia mas os quatro não ouviram a menina estava fazendo o mapa do mundo caprichava nas cores para ver se cada país ficava tão bom quanto o outro escrevia nome de capital de cidade parava para pensar olhava nos livros escrevia de novo desenhava outra vez o homem botou o relógio no ouvido e ficou todo satisfeito ah agora sim o tic tac tá bom agora sim e o velho espiou o fundo da panela e falou vou soldar essa panela tão bem soldada que ela ainda vai cozinhar muitos anos deu uma risadinha bobalhona pensou que só porque estava velha não servia para mais nada e os quatro pararam o que estavam fazendo só para rir da panela que era tão boba coitada que achava que só porque era velha não servia para mais nada a parede dos fundos da casa dos concertos só tinha livro livro do chão até o teto o Afonso achou que tinha que dizer alguma coisa e disse oi mas bem baixinho acho que de propósito para ninguém ouvir o homem pendurou o relógio na parede pronto você já está curado pegou um vaso quebrado e fez uma festinha nele agora vamos ver como é que eu colo você examinou ele bem você vai ficar novo ninguém vai pensar que já quiseram até te jogar fora tinha milhões de coisas penduradas na parede cadeira roupa caneta rádio bicicleta tinha até um cachorro de verdade com a boca amarrada fiquei boba será que ele também estava ali para consertar aí eles me viram deram um oi super legal peguei a guarda-chuva e mostrei para o homem o senhor podia consertar essa guarda-chuva para mim ele examinou a guarda-chuva com muito cuidado puxa ela deve ter elevado cada tombo se levou e agora não pode nem abrir nem passar para grande nem nada tem conserto? claro que tem quase tudo tem conserto e o cachorro? também está ali para consertar? quando ele ia responder o relógio começou a bater era um relógio grandão pendurado na parede e batia a hora tocando música mas não era uma música antiga não era uma música tão quente que todo mundo ficou logo ligado e deixou tudo que estava fazendo para ir para o meio da casa dançar faziam uns passos bacanas riam cantavam cada um curtindo a farra mais que o outro me chamaram para dançar fiquei assim meio sem jeito sem saber se ia ou não mas o relógio tocado estava cada vez mais gostoso e o Afonso foi ficando tão animado que pulou para fora da bolsa e gritou vamos lá Raquel e aí eu fui também o Afonso dançava em frente da menina e eu dançava em frente do velho ele fazia os passos mais incríveis que eu já vi quis copiar errei tudo dei para rir todo mundo riu também mas não era só dos erros que a gente ria era de tudo volta e meia o Afonso berrava um cocoricó genial o velho não parava de inventar passo maluco o relógio balançava certinho com a música era tudo tão bom tão gozado que era mesmo para a gente rir nem sei quanto tempo durou a curtição só sei que de repente a música parou tudo quanto é música que acaba vai ficando mais devagar mais isso mais aquilo e a gente vê que ela está chegando no fim mas a música do relógio não parou de estalo sem nenhum aviso e aí a menina o homem o velho e a mulher também pararam de estalo juntinho com a música olharam para ver onde é que tinham parado o homem tinha parado junto do fogão o velho junto do mapa a menina junto do guarda-chuva e a mulher perto da panela e da solda nem olharam outra vez o homem foi logo cozinhando o avô abriu uns livros e começou a estudar a mulher desatou a soldar a panela e a menina examinou a guarda-chuva com o jeito de quem entende de guarda-chuva e me perguntou você tem pressa? não então amanhã está pronto mas eu fiquei parada querendo entender melhor a gente daquela casa apontei o homem ele é teu pai? é e aí ela apresentou os três meu pai minha mãe e meu avô eles me deram um sorriso legal e eu cochichei para a menina por que que ele está cozinhando? ela me olhou espantada o que? perguntei ainda mais baixo por que que ele está cozinhando e tua mãe está soldando panela? porque ela hoje já cozinhou bastante e ele já consertou uma porção de coisas e eu também já estudei um bocado e meu avô soldou muita panela estava na hora de trocar tudo por que? para ninguém achar que está fazendo uma coisa demais e para ninguém achar também que está fazendo uma coisa menos legal do que o outro teu avô está estudando? tá velho daquele jeito era meio chato conversar com ela só eu que cochichava ela falava normal todo mundo ouvia ele só é velho por fora o pensamento dele está sempre novo por que? porque ele está sempre estudando que nem meu pai e minha mãe eles também estudam aqui em casa a gente não vai parar de estudar toda a vida tem sempre coisa nova para aprender e quem é que resolve que cada um estuda? como é? quem é que resolve as coisas? quem é o chefe? chefe? é, o chefe da casa quem é teu pai ou teu avô? mas para que que precisa de chefe? para resolver os troços ué para resolver o que é que cada um vai estudar cada um estuda o que mais gosta tem livro aí a gente escolhe o que quer o vovô agora está estudando teatro de bonecos ele vai fazer uma lá na praça aliás um lá na praça mas e o resto? que resto? não tem sempre uma porção de coisas para resolver? quem é que resolve? nós quatro para isso todo dia tem hora de resolver coisa que nem ainda há pouco teve hora de brincar a gente senta aí na mesa e resolve tudo o que precisa resolve como é que vai enfrentar um caso que a vizinha criou resolve se vai brincar mais do que trabalhar resolve o que é que vai comer quanto é que vai gastar em roupa em comida em livro resolve essas transas todas cada um dá uma ideia e fica resolvido que a maioria achar melhor você também pode achar claro eu também moro aqui eu também estudo eu também cozinho eu também conserto aqui todo mundo acha igual mas pode? por que é que não pode? aí o relógio bateu outra vez o pai ficou ainda mais animado e gritou almoço a comida está pronta abriu o forno tirou o bolo perguntou se eu queria comer com eles eu aceitei correndo e perguntei para a menina como é que você se chama hein? Lorelay fiquei na casa dos concertos nem sei quanto tempo para contar a verdade não vi o tempo passar o avô da Lorelay me contou como é que ia fazer o teatro de bonecos o pai da Lorelay me ensinou a fazer umas panquecas geniais e a mãe da Lorelay conversou tanto tempo comigo que parecia até que ela não tinha nada que fazer contei para ela como é que as minhas vontades engordavam contei do quintal da minha casa e quando eu mostrei os retratos ela achou o quintal tão bonito que eu resolvi dar os retratos para ela e como é que vai ser quando você quiser olhar os retratos? eu venho aqui é uma boa desculpa para vir sempre ela riu e eu fiquei achando que gente grande não era uma turma tão difícil de entender que nem eu pensava antes aí o Afonso falou olha só Raquel já é de noite xiii me apavorei toda eu tinha saído de manhã o meu pessoal já devia estar um bocado nervoso como é que eu ia como é que eu nem tinha visto o tempo passar me despedi correndo de todo mundo a Lorelay foi comigo até a esquina a gente combinou ficar amiga para sempre e ela já ia voltando quando o Afonso enfiou a cabeça na janela e perguntou e o cachorro pendurado também está lá para consertar? está sim o que é que ele tem? um grilo esquisito só pensa em morder os outros a gente vai ver se conserta o pensamento dele para fazer ele pensar outros troços também tchau no caminho o Afonso falou aposto que costuraram o pensamento daquele cachorro viu só quanta gente de pensamento costurado? eu tenho mesmo que sair pelo mundo lutando pela minha ideia o pessoal em casa já estava nervoso contei da casa dos concertos mas não adiantou levei castigo ia ficar uma semana sem poder sair justinho minha última semana de férias não sei se foi a chateação do castigo ou o que foi me deitei e não dormi apagaram a luz fiquei pensando na casa dos concertos todo mundo dormiu só para mim é que o sono não chegava antes me dava uma aflição danada quando o pessoal todo dormia e só eu ficava acordada para me distrair do escuro eu ficava fazendo de conta que eu não era mais eu ia inventando como é que eu me chamava Reinaldo Arnaldo Aldo Geraldo eu era um deles jogando futebol trepando em árvore soltando pipa sendo escritor quem sabe era melhor ser médico resolvendo sozinho ninguém me dizendo é para homem por quê? porque sim porque sim não explica nada me explica depois quando? depois Pedro Antônio Pedro Antônio Pedro Antônio eu sou Antônio Pedro só Pedro só mas o depois morava o depois demorava demorava quem diz que chegava e eu continuava inventando Roberto Alberto Norberto Gilberto para ver se acabava dormindo e a noite passando mas isso era antes naquela noite fiquei pensando na casa dos concertos e não liguei a mínima de perder o sono para ser franca até que curti e por falar em curtição puxa vida como a mãe da Lorelay curtia ser mulher e como a Lorelay curtia ser menina ela achava que ser menina era tão legal quanto ser garoto quem sabe era mesmo quem sabe eu podia ser que nem a Lorelay quando eu estava no melhor do pensamento o Afonso me chamou baixinho ei como é que vai ser hein o quê? a guarda-chuva fica pronta amanhã mas você está de castigo uma semana como é que vai ser? você vai lá sozinho apanha a guarda-chuva leva uma carta que eu vou escrever para a Lorelay e diz que quando meu castigo acabar eu apareço mas eu não tenho dinheiro para pagar o concerto nem eu então como é que vai ser? pensei leve a história de um galo de briga e de um carretel de linha forte vê se eles trocam a história pelo concerto o pessoal da bolsa amarela estava louco para ver se na hora da guarda-chuva desenguiçar a história dela desenguiçava também depois do almoço Afonso saiu na moita com a minha carta com a história do terrível debaixo da asa demorou demorou toda a vida quando ele e a guarda-chuva chegaram eu já estava aflita o que é que aconteceu Afonso? olha aí como ela está novinha em folha a guarda-chuva estava com a cara mais feliz do mundo abriu fechou tossiu espirrou passou de pequena para grande de grande para pequena riu e mostrou as varetas novas e a história dela também desenguiçou foi por isso que eu demorei ela ficou até agora lembrando o resto da história ah, conta conta para a gente e o Afonso então contou no dia que a guarda-chuva desenguiçou tinham saído com ela debaixo de uma chuva danada chegaram em casa e deixaram ela aberta junto da janela para secar ela ficou com frio e para ver se esquentava começou a passar de pequena para grande de grande para pequena até que estalou enguiçou não passou para mais nada foi nessa hora que bateu um vento forte o vento levou a chuva embora trouxe uma tarde bonita passou um rentinho da janela e carregou a guarda-chuva pelos ares ela morava no oitavo andar tá bem? ai coitada caiu lá de cima coitada coisa nenhuma desceu no macio devagarinho voando um pouco para cá para lá vendo a vista sentindo o vento na cara desceu que nem paraquedas e adorou achou tão gostoso que já no meio do caminho resolveu que ia mudar de vida queria ser paraquedas é mesmo? é mas não deu pé caiu de mau jeito e quebrou quatro costelas desde quando o guarda-chuva tem costela? tem vareta dá no mesmo ai eles levaram ela para o hospital mas se enganaram de médico e ela foi cair na mão de um dentista ele obturava cárie o dia inteiro só via cárie na frente dele nem reparou que ela era guarda-chuva obturou as varetas e pronto nunca mais a guarda-chuva funcionou vareta é o tipo da coisa que a gente não pode obturar então ninguém mais usava a guarda-chuva ela ficava pendurada o tempo todo num cabide que tinha perto da janela se alguém dizia esse guarda-chuva eles não sabiam que ela era mulher ela não conversava com ninguém sabia que não adiantava eles não iam entender nada então se alguém dizia esse guarda-chuva não serve mais tinha logo um que falava serve sim serve para enfeitar ele é tão bonitinho e a guarda-chuva ficava triste que só vendo porque ela não gostava de ser bonitinha gostava mas ela achava que ser bonitinha só era muito que ser bonitinha só era muito pouco se de repente ela desbotasse ela deixava de ser bonitinha aí ela não ia servir para mais nada porque a única coisa que ela era ela deixava de ser está entendendo como é que é? mais ou menos depois eu vejo se entendo melhor continua tinha também outra coisa que deixava a guarda-chuva na fossa ela ficava olhando para fora pensando na curtição de ser paraquedas querendo tanto curtir outra vez voar devagar o vento na cara cara de levinho no chão até que um dia não resistiu mais pulou para a janela quase se arrebentou de fazer força e aí abriu um pouquinho esperou um vento passar e lá se foi achou que no caminho ia abrir mais ui Afonso é mesmo? despencou lá de cima sem saber se ia abrir ou não arriscou mas que risco riscão grande que nem a chateação de viver sempre ali parada só sendo bonitinha e mais nada e aí? não abriu xiii se esborrachou no chão quebrou mais três costelas não aguentou nem levantar foi quando eu passei por ela lembra? naquele dia que a gente estava voltando da escola e eu fui procurar uma ideia foi só o Afonso acabar de contar a história que o guarda-chuva desatou a falar pelos cotovelos o que é que ela está dizendo? está louca para dar outra de paraquedas quando? agora e aí a guarda-chuva já queria sair da bolsa amarela e se jogar pela janela foi um custo para ela entender que tinha que curtir um pouco as costelas novas antes de se arriscar outra vez mas acabou entendendo e todo mundo então foi dormir eu já estava ferrada no sono quando o Afonso me acordou esqueci de contar Raquel o nome da guarda-chuva também desenguiçou sabe como é que ela se chama? Nakatar Companhia Limitada o que? é o nome da fábrica onde ela foi feita tudo que sai de lá sai com esse nome que horror pois é no dia seguinte a gente começou a chamar a guarda-chuva de Nakatar Companhia Limitada mas não deu pé e então ela continuou guarda-chuva mesmo Capítulo 10 Na Praia Minha semana de castigo foi ótima escrevi à vontade tudo o que passava na minha cabeça e tudo o que acontecia na bolsa amarela escrevi também para a turma da casa dos concertos os quatro me responderam logo cada carta boa mesmo e eu fiquei pensando que fazia uma bruta diferença a gente ter amigo minha vida foi melhorando eu já não inventava muita coisa meu pessoal não ficava tão contra mim comecei então a achar que ser menina podia mesmo ser tão legal quanto ser garoto e foi aí que as minhas vontades deram para emagrecer emagreceram emagreceram até que um dia eu pensei daqui a pouco elas vão sumir as aulas começaram de novo uma noite eu sonhei que estava na praia soltando pipa acordei e falei para o Afonso sabem disseram que eu não podia soltar pipa por quê? falaram que era coisa de garoto ué tá vendo falaram que tanta coisa era coisa só para garoto que eu acabei até pensando que o jeito era nascer garoto mas agora eu sei que o jeito é outro vamos lá na praia soltar pipa? o Afonso topou comecei a juntar as coisas que precisava linha tesoura um vidro de cola pedi uns trocados para minha mãe e fui na papelaria comprar umas folhas de papel fino olha como o céu tá cinzento o Afonso falou compra papel vermelho vai ficar um bocado bonito no meio de tanto cinza comprei mas também comprei amarelo tô sempre achando amarelo genial você vai precisar de bambu não vou não senhor vai sim senhora você não entende de pipa entendo vai precisar Raquel você vai ver como eu não vou e não comprei nem bambu nem ripinha nem nada fomos para a praia das pedras a guarda chuva desatou a falar tão depressa que até se engasgou e aí foi falando engasgado até chegar na praia quando ela acabou o Afonso tava vibrando tá vendo Raquel não é à toa que eu gosto da guarda chuva ela tem ideias sabe o que é que ela me disse que eu não preciso mais ter medo de voar alto ela vai junto comigo e se eu caio ela dá uma de paraquedas e se eu caio de novo ela dá outra e assim toda a vida ela falou que chegou a hora da gente sair pelo mundo lutando pela minha ideia chegou a hora de começar a vida de paraquedas pulou pra fora da bolsa ajudou a guarda chuva a saltar e cantou em altos brados o tal do achei tá achado não vou mais desachar quando viu que não tinha ninguém na praia ainda ficou mais contente olha só com esse dia tão feio armando chuva a praia tá vazia boa mesmo pra gente não cair na cabeça dos outros a guarda chuva desengasgou e ficou pulando pra cá pra lá abrindo fechando não sossegava qualquer um via logo que ela estava na maior aflição pra começar vida nova pra subir de uma vez lá pro céu fiquei parada sem saber se estava triste ou contente eles indo embora a bolsa amarela ficava muito mais fácil de carregar mas sei lá olhei o mar pra ver se viu o barco que levou terrível mas o mar estava vazio que nem a praia de repente o Afonso ficou nervoso olhava o céu abria as asas dava um voinho à toa ria amarelo e explicava tô esquentando e dava outro voinho de nada ficou assim tanto tempo que a guarda-chuva acabou reclamando ele então botou a máscara e falou bom lá vou eu quero dizer lá vamos nós pra que essa máscara Afonso já pensou se eu encontro um avião lá em cima que é que tem e se o meu antigo dono tá no avião e me vê pela janela apertou bem a máscara já pensou se ele abre a janela me agarra e me leva de volta pro galinheiro abriu as asas a guarda-chuva mais que depressa se amarrou nele com a correntinha e ficou toda empinada pronta pra entrar em ação ele voou pra cima de uma pedra se jogou no ar e começou a dar uma de passarinho batendo as asas com força pra tomar impulso e subir e subir e mais e mais quando viu que já estava no alto ficou tão feliz que caiu na gargalhada ria pra chuchu não tinha nem mais força pra bater asa começou a perder altura se apavorou quando eu vi que ele vinha caindo me apavorei também e aí coisa mais gostosa a guarda-chuva abriu foi só a guarda-chuva abrir que o Afonso parou de cair eles vieram descendo bem devagar parecia até um desenho parado no ar ela bonita daquele jeito ele com o rabo ainda mais despenteado por causa do vento que batia nas penas um desenho bonito mesmo da gente olhar o velho levou o vento levou eles pra lá eu corri mas quando cheguei lá o vento levou eles pra cá eu corri de volta e aí a gente se encontrou eles estavam caindo de levinho na areia a guarda-chuva estava tão feliz que nem levantou ficou com preguiça de tudo mas o Afonso cantou virou cambalhota inventou o passo de dança o tempo todo falando agora sim posso sair pelo mundo voando bem alto sem perigo de me esborrachar agora sim posso lutar pela minha ideia agora sim vai ser legal e de cambalhota em cambalhota chegou perto do mar veio uma onda e puff pegou o Afonso ele levou um trambolhão quis levantar a onda não deixou ele sumiu Afonso Afonso veio outra onda e ficou vindo uma onda atrás da outra mas nenhum trazia o Afonso de volta olhei pra areia a guarda-chuva nem tinha visto nada estava até dormindo gritei pelo Afonso de novo mas ele não aparecia então entrei no mar de uniforme sapato bolsa amarela e tudo furei uma onda mergulhei fundo e aí só não fiquei de boca aberta se não ia engolir muita água o folgado do Afonso estava lá na maior calma batendo papo com uma porção de peixes contando a história do terrível dizendo que se alguém quisesse costurar o pensamento deles eles não deviam deixar e patati e patatá quando me viu disse logo Raquel imagina que nenhum desses peixes tem nome eles chamam os amigos de Ei Tio cara de repente pela primeira vez na minha vida achei Raquel um nome legal achei que não precisava de outro nome nenhum abri a bolsa tirei tudo quanto é nome que eu guardava no bolso sanfona e dei pro Afonso ele foi distribuindo pros peixes você aí você gosta do nome André então toma de presente e você topa Reinaldo ou prefere Geraldo ah você é mulher então quero Lorelay mas não deu pra ouvir mais nada meu fôlego acabou e eu tive que sair do mar comecei a tremer de frio o jeito pra esquentar era soltar pipa recortei colei os papéis pra fazer dois rabos bem compridos quando Afonso saiu do mar eu já estava quase no fim ele ficou olhando de crista franzida que negócio é esse Raquel pra que dois rabos são duas pipas você solta uma e a outra aí a gente vê qual que sobe mais preparei dois rolos de linha pronto pronto o que? cadê as pipas? abri a bolsa amarela e tirei minha vontade de ser garoto e minha vontade de ser grande elas tinham emagrecido tanto que pareciam até de papel estão aqui agora é só pendurar o rabo e amarrar a linha o Afonso ficou no maior espanto você não vai mais esconder as vontades dentro da bolsa amarela? não elas viram que eu estava perdendo a vontade delas então perguntaram se podiam ir embora eu falei que sim elas quiseram saber se podiam ir que nem pipa e eu disse claro é e a tua vontade de escrever? ah essa eu não vou soltar mas sabe ela não pesa mais nada agora eu escrevo tudo que eu quero ela não tem tempo de engordar os rabos ficaram um barato vermelho e amarelo peguei a vontade de ser garoto o Afonso pegou a vontade de ser grande e a gente ficou vendo de onde é que vinha o vento quando eu berrei já nós dois saímos correndo para as pipas pegarem o vento lá se foram as duas com o rabo sacudindo puxa vida como eu curti soltar aquela pipa já tinha cansado de ver garoto empinando pipa sabia tudo quanto era macete sabia ver de onde vinha o vento só não sabia que era tão bom sentir a puxada da linha na mão a toda hora o Afonso gritava a minha pipa está mais alta e toca dar e toca dar linha eu dava mais linha também que nada é a minha olha só o tempo piorou o céu foi ficando cheio de nuvem escura toca dar linha a toca dar linha minhas vontades já estavam tão longe a gente ficou olhando para elas nem viu a linha chegar no fim e ir embora também o vento soprou mais forte as pipas abanaram o rabo e sumiram atrás das nuvens ficamos esperando um tempão mas elas não apareceram mais aí o Afonso resolveu bom está na hora de sair pelo mundo mas você já vai hoje? agorinha mesmo? mesmo fiquei quieta pensando como é que ia ser ele acordou a guarda-chuva depois falou vou sentir saudade de você Raquel mas qualquer hora dessas a gente dá um pulinho aqui tá quando eu vier procurar o barco eu procuro vocês também não esquece de olhar atrás das pedras vai ver a gente está lá fazendo um piquenique que você nem vê combinado a gente se abraçou forte e a guarda-chuva fez um discurso enorme quando ela acabou Afonso traduziu ela disse tchau os dois se prepararam e quando ele saiu voando ela ainda me jogou um beijo num instante eles sumiram tanta coisa estava sumindo no ar que eu nem sei o que é que eu pensei só sei que começou a chover e quando fui fechar a bolsa amarela eu vi o alfinete de fralda tirei ele pra fora mais que depressa a pontinha dele abriu e foi riscando a minha mão deixa eu ficar já estou tão habituado a morar na bolsa amarela eu não peso nada e é bom andar sempre comigo de repente você tem outra vontade que começa a crescer demais e eu pim dou uma espetada nela deixa eu ficar deixo deixa mesmo deixo sim então deixa botei ele de novo no bolso bebê e fui andando pra casa a bolsa amarela estava vazia a beça tão leve e eu também gozado eu também estava me sentindo um bocado leve oi aí oi 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 Tchau.